Olá, doutores e doutoras, a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast ao vivo aqui do canal Eu Advogado. Exatamente, nós vamos iniciar agora uma sequência de podcasts no canal, tudo com aquele único objetivo de alavancar a sua prática advocatícia. Meu nome é Robert Bezerra, eu sou advogado, palestrante, já tive a honra de ministrar os meus cursos e treinamentos de forma presencial em 22 estados do Brasil. Tenho a honra de gerar conteúdo semanalmente aqui no canal Eu Advogado e hoje já compartilhei um total de mais de 300 vídeos, mais de 300 vídeos gratuitos aqui no canal Eu Advogado sobre marketing, vendas e persuasão. E pessoal, de onde que você compartilha esse conteúdo de marketing, vendas e persuasão? Você lê um livro de autoajuda e compartilha com a gente? Você pega uma coisa de um guru aqui e compartilha? Tudo que eu compartilho com vocês, seja nesse treinamento gratuito, seja em um dos treinamentos, em um dos meus cursos, hoje eu conto com o curso da Mentoria Black, deve ter alguns alunos assistindo aqui que fazem parte da Mentoria Black. Tem também o treinamento de prática advocatícia nos juizados, prática nas varas cíveis, prática em direito imobiliário, prática em direito de família. Então tudo aquilo que eu ensino é aquilo que eu aplico na minha vida e que eu aplico nos meus negócios. Então eu tenho o escritório de advocacia, que nós estamos aí em plena ascensão e crescimento no Brasil e também eu tenho mais dois negócios, um negócio de investimentos imobiliários e outro de cursos online. Opa! Primeiro acidente aqui, gente. Ao vivo tudo acontece, né, cara? Ao vivo tudo acontece. Douglas aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado, meu irmão. Pra poder mostrar o que tá acontecendo aqui de fato, né, cara? Vou até afastar o meu aqui pra não acontecer isso. Afasta o seu, meu irmão, pra não dar problema, cara. Beleza? Se tiver algum paninho, alguma coisa pra poder botar aqui na mesa, a gente já pega e já estanca aqui e já se livra desse pequeno problema. Gente, ao vivo, né? Programa ao vivo, acontece de tudo. Então, caiu aqui a latinha de Red Bull, pelo menos foi todinho gelado, né? É, seria pior. Pelo menos foi todinho gelado. Se fosse todinho gelado, teria sido pior. Então, meus amigos e minhas amigas, a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Acompanhe essa série de podcast que nós vamos fazer. Hoje vai ser um bate-papo muito interessante, muito inspirador, que pode, quem sabe, alavancar a carreira de muitos de vocês. E algumas palestras presenciais, Lucas, que eu já participei, hoje mesmo eu recebi o contato de um cara que participou da minha palestra no final de 2019, lá na cidade de Teresina. Ele falou, Robert, eu nunca fui seu aluno, mas nessa palestra que eu participei, aquilo que você falou, o que você levou, naquela uma hora e meia, serviu pra poder alavancar a minha advocacia. O cara hoje, em Teresina, ele tá com o escritório em ascensão, ele é da área consumirista, eu bati um papo bem rápido com ele nessa tarde, ele tava me convidando pra poder ministrar uma palestra em Teresina, e ele mostrou ali o crescimento, mostrou ali como que ele conseguiu absorver aquele conteúdo, conteúdo gratuito, e mudou a vida dele, mudou a advocacia. Então, gente, fiquem atentos aqui, fiquem até o final, tem muito conteúdo bacana, muita coisa pra vocês absorverem nesse podcast de hoje, que é só o primeiro. E olha só, antes de eu passar a palavra para o meu co-host, legal, o Lucas tá aqui comigo, vocês já vão ver esse menino, esse jovem aqui, jogador de futebol, mas por enquanto ele tá em tratamento, tá em recuperação pra poder voltar pra seleção. A grave lesão pra Copa do Mundo aí, tô fora, galera. Tá fora, cara? Caralho. Mas pelo menos você tá aqui no podcast, pelo menos ele tá aqui com a gente, no podcast, no canal Eu, Advogado. Então, amales que vem pro bem, você podia tá agora com o Neymar e companhia treinando, mas tá aqui com a gente, né? Eu tenho certeza que você tá muito mais feliz. Então, gente, olha só, recado importante, antes de eu passar a palavra aqui, apresentar o Lucas, agora, semana que vem, anota, gente, já anota na agenda, dias 26, 27 e 28 de setembro. Nós vamos ter uma semana de conteúdo gratuito, 3 episódios, 3 episódios, pra poder te mostrar o caminho pra você construir um salário de pelo menos 10 mil reais por mês, atuando nos juizados especiais cíveis. O evento é totalmente gratuito. Aí tem gente que pode olhar e falar assim, é papo de coach vendedor de cursos. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no seguinte, vocês são inteligentes o suficiente pra poder saber o que é bom e o que não é pra vida de vocês. Aproveita que o conteúdo é gratuito, assista lá e faça você o seu julgamento. Eu não quero te convencer de nada. Eu não vou pegar, chegar, esfregar um carro caro ali na tua cara pra poder ativar o gatilho da ganância, pra falar, ó, compre meu treinamento que você vai ficar rico. Cara, você é inteligente, então vai lá, assista o conteúdo e depois você decide. Show de bola? O link tá aqui na descrição, ou então vou pedir aqui pra Luciana, pra Luciana que tá aqui conosco, nosso suporte. Luciana, obrigado pela presença. O grande Douglas também que tá aqui no comando das picapes, né Douglas? Tá aqui comandando tudo, trazendo a melhor transmissão pra vocês em 4K. Gente, é altíssima qualidade. Canal Advogado é sempre melhor qualidade pra vocês. E vai entrar aqui agora o link. Já tá na descrição o link? Tá, tá na descrição. O link já tá na descrição e vai aparecer aqui também nos comentários, beleza? Então clica, faça sua inscrição. Quem se inscrever, quem se inscrever nesse evento gratuito vai estar participando automaticamente de uma bolsa de 100% do treinamento de marketing, vendas e persuasão. Então depois, o que você vai fazer? Você vai entrar, você vai clicar nesse link, você vai fazer o seu cadastro, vai confirmar no e-mail, vai entrar dentro do grupo do WhatsApp. Tem formulário pra responder? Tem mais algum requisito? É, não é tão automaticamente assim. Tem que fazer um cadastro prévio até pra gente saber depois, se você for sorteado, né? Tem que cumprir os requisitos. Você vai entrar no grupo, você vai receber um e-mail de confirmação, você vai responder esse e-mail com a palavra confirmo e responder também uma pesquisa, tá? A pesquisa, se você quiser participar do sorteio, você tem que se identificar ao final. Na última live, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai sortear, se você estiver ao vivo, você vai receber. Do contrário, se você não estiver ao vivo, aí sinto muito, você perdeu a sua chance. Doutor, apareceu a imagem do Lucas? Ah, apareceu, agora apareceu aqui pra mim. Que eu tô acompanhando o retorno aqui, veio com um delayzinho, eu vi que no início ele não tava aparecendo, a gente tem que mostrar esse cara aqui. Tem que mostrar, tem que mostrar. Lucas, por favor, meu amigo, se apresente, diga o que você faz, de onde que você é, o que você tá fazendo aqui no dia de hoje, como que a gente se conhece, como que começou a nossa história. Compartilha aí com a galera. Vou me apresentar ali direto pra galera que tá aqui nos assistindo. Muito prazer, meu nome é Lucas de Souza Santos, eu sou advogado. Hoje, eu trabalho especificamente na parte de produção de cursos digitais, de cursos online, principalmente o curso jurídico, né? Não apenas do Robson, como de outros professores. Continuo advogando também, porque eu não deixei de ser advogado, mas meu foco hoje, sem dúvidas, é na parte dos cursos, tá? Então, se você quiser me seguir nas redes sociais, meu arroba é lucasdesousasantos, e é isso, no Instagram, souza com S, sem Z. Você vai achar lá, você vai olhar meu Instagram, que não tem nada jurídico, sou verdadeira, casa de ferreiro, espeto de pau, mas eu te garanto que, em breve, em breve, vai passar por uma atualização aí, vou sair dos bastidores, né? Depois de ajudar aí os meus sócios, os professores que trabalham comigo, a gerarem mais de um milhão e meio de vendas na internet nos últimos dois anos, e não tem nada de arrasta para cima, porque isso é muito trabalho duro, não tem nada de ostentação. Eu, de fato, agora, vou, assim, começar a produzir conteúdos, tá? Conteúdos de grande relevância, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, fique à vontade, me siga nas redes sociais, arroba lucasdesousasantos. E agora, voltando aqui para o Robert, quero dizer que é uma alegria estar aqui hoje. Prazer é meu, meu irmão. De fato, assim, o nosso relacionamento no digital começou quase que por acaso, né? Eu lembro aí que, em 2019, mais ou menos, eu tinha mandado uma mensagem para você que eu queria um curso de... Advogando nos juizados, inclusive, né? Era a prática. Foi, verdade. De 2018 para 2019, na verdade. E aí, acabou que eu fui trabalhar com outra coisa, renegociação de contratos, né? Eu renegociava essas antenas, né? Os contratos das antenas dos topos dos prédios. Aqui na Barra, onde a gente está no podcast, tem muitos, né? Então, eu fazia muita reunião de condomínio e tal. E aí, eu tinha 98 contratos na minha mão, mais ou menos, 99, por aí. E aí, veio a pandemia. E aí... Quebrou. Quebrou. E aí, eu tive que arrumar uma forma de me reinventar, né? Então, me reinventei no digital, lancei um ex-chefe meu, onde fui estagiário, que é um outro professor. E hoje, estou aqui, muito feliz. É um trabalho realmente árduo, não é fácil, não é tão simples assim ganhar dinheiro com a internet. Mas é possível. Do mesmo modo que é possível, sim, você ganhar muito dinheiro com a advocacia, através da internet. Mesmo que você esteja na cidade do interior, na cidade de 10, 15, 20 mil habitantes, não importa. Hoje, você pode, através da internet, ter clientes em todo o Brasil. Mas o foco aqui hoje, não sou eu. O foco hoje é a história, a trajetória do Robert Bezerra, nosso mentor. E fui aluno do Robert, porque antes de trabalhar com ele, me tornei aluno dele, em dezembro, da mentoria Black, para conhecer um pouco mais, saber quem era o Robert, conhecer a história dele de fato, me aproximar dele. E, sem dúvidas, aprender muito com os conteúdos ali que eu estudei, porque servem muito, não apenas para a advocacia, mas para qualquer área da tua vida. Se você quer aprender a se relacionar, a fechar contratos, não importa a área, você precisa saber as técnicas corretas. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje, é um pouco da trajetória do Robert. Estou me sentindo no arquivo confidencial do Faustão. É, quase isso. A grande diferença é que não tem convidados especiais. Não tem convidados especiais, né? Não tem convidados especiais. Na verdade, tem convidados especiais aqui hoje, que estão nos assistindo através do chat. Gente, estou vendo aqui. Perfeito, perfeito. Nós temos, nesse momento, 68 pessoas nos assistindo ao vivo. Quero saber quem está aqui conosco, ao vivo, no chat, para eu poder mandar um boa noite para todos vocês, beleza? Escreve aqui de onde você fala, se você já é meu aluno, se não é meu aluno. Coloca aqui, por acaso você faz o meu treinamento, qual treinamento você faz? É o Advogando Juizados? Prática nas Varas Civis? É a Mentoria Black? Quero saber quem está conosco nessa noite de terça-feira, para poder gerar um conteúdo de grande relevância. Show de bola? Já estou vendo por aqui, tem a Advogada Catiele, Luiz Fernando, temos a Carla Varela, Fábio Lima, ADV, Adriano Batista, Thiago Gomes. Thiago Gomes, eu? Você é de onde, Thiago Gomes? Fala comigo. Marcos Adriano, muito boa noite. Cadê essa galera? Marcos Adriano de Parauperbas. Parauperbas no estado do Pará. Pô, estado do Pará, que eu já fui nove vezes, cara. Palestrei nove vezes no estado do Pará, na capital e também nos interiores. Juliana, sou aluna, Rio de Janeiro, Mentoria Black, show de bola. Foi essa turma que finalizou agora na semana passada e foi uma turma sensacional. Thiago Gomes, interior de Rondônia. Luiz Fernando Silva, de Palhoça, Santa Catarina. Sou aluno do curso de Juizado, seja muito bem-vindo, meu irmão. André Diniz, de BH. Ainda não fez o treinamento, meu irmão, mas seja igualmente muito bem-vindo aqui a esse time de queridos alunos, de queridos amigos e amigas do canal Eu Advogado. Carla Varela, aluna da Mentoria Black. Guilherme Valadares, boa noite, doutor. Guilherme, aluno da Mentoria Black, show de bola. Moniquele Lima, não sou aluna ainda. De Aracaju, Sergipe, também Aracaju. Já estive aí quatro vezes palestrando presencialmente. Felipe, muito boa noite, meu irmão. Camille Rodrigues, de Fortaleza, no Ceará. Paulo Mendes, boa noite, meu amigo. Lucas Henrique, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Neudeira Amaral, boa noite, sou seu fã. Obrigado, meu irmão, obrigado pelo carinho. Diego Estudos, Diego de Belém, Belém do Pará, show de bola. Mais um paraense aqui na nossa transmissão. Grande Marcos Murata, de São Paulo. Murata, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que honra contar com tua presença aqui. Advogada Catiele, aluna do Juizados e também da Mentoria Black, seja muito bem-vinda. Felipe, de Teresópolis, Maurício, de Brasília, no Distrito Federal. Ademir, de São Gonçalo. João Lemes, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ana Paula, de Niterói. Bruno Matiuso, de Aracatuba. Karen Pereira, do Rio Grande do Sul. Ademir, aluno de Marketing Jurídico. E Paulo Mendes, aluno do Advogando Juizados. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Vocês estão em casa, vamos seguir juntos aqui. Vai ser um bate-papo bem interessante, bem bacana. E hoje é tipo arquivo confidencial, né? Acho que não vai ter depoimento de ninguém na minha esposa, ninguém aparecendo aqui na tela, mas eu estou aqui para poder abrir a caixa preta. Para poder falar para vocês, trazer para vocês detalhes da minha história, da minha trajetória, o que deu certo, o que deu errado, como que eu cheguei até o dia de hoje. Perfeito. Na verdade, convidados especiais, como você bem falou, a gente tem, que são os nossos ouvintes aí, a galera que está nos assistindo pelo YouTube. Mas convidado secreto, infelizmente, não é dessa vez. Mas a gente vai fazer um, vai pensar um ainda, convidado secreto com depoimento de mãe, de professora do colégio, né? De avó, enfim, de alguém. Aí eu vou precisar de uma caixa de lenço. A tia avó. O negócio é fazer chorar, esse é o objetivo. Mas quero reforçar aqui, antes da gente começar, efetivamente, pedir para você que está nos assistindo, já deixa o teu like aí, a gente tem que ter aí, pelo menos, a mesma quantidade de like de pessoas que a gente tem ao vivo. Gente, tem 68 pessoas ao vivo, e só tem 23 likes. Tem que ter muito mais que isso aí. Solta o dedo no like, beleza? Isso daí ajuda o canal aqui, conteúdo 100% gratuito, de grande relevância. Então ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para cada vez mais pessoas, legal? Então deixa o seu like aqui, vou ficar muito feliz de contar com o like de vocês e também da participação aqui no chat. Caso tenha alguma pergunta, manda aqui no chat. A Luciana, que é a digníssima, né? A primeira dama aqui do grande Lucas, ela está presente aqui conosco, está aqui conosco no suporte, realizando um trabalho muito valioso aqui. Ela acompanha a equipe e o Lucas também acompanha a equipe. Hoje são pessoas que estão comigo, são pessoas de extrema confiança, que cuidam de todos os meus treinamentos, que cuidam aí do eu advogado. Então, pô, estou muito feliz de estar cercado com todos vocês. Tem o grande Douglas aqui no comando da picape, agora está chegando também para poder somar, meu irmão. Cara, a gente fina para caramba, flamenguista. Não tem como ser diferente, né? O cara é flamenguista, o cara é sangue bom, é sangue bom. Então, gente, já deixa o like aqui. E também vamos fazer o seguinte, todo mundo agora pega o celular e compartilha o link da transmissão com pelo menos cinco pessoas. Eu estou pegando o meu link aqui, estou pegando nesse momento, beleza? Estou pegando aqui, vou compartilhar com cinco pessoas. Gente, dizem que dá sorte, hein? Dizem que dá sorte. Compartilhar com cinco pessoas, dizem que dá sorte para os próximos sete anos de advocacia. Se não compartilhar dá azar. Vou ver se eu pego ou não pego, não sei, na dúvida, compartilha. Eu estou compartilhando também aqui. Compartilha aí, gente, porque é conteúdo de grande relevância, quanto mais a gente abençoa as pessoas, eu creio que o Papai do Céu também acaba nos abençoando de volta, beleza? Mandar os últimos abraços aqui antes do grande Lucas começar a me mandar as perguntas para a gente poder esmerilhar aqui diversos temas. Parei no Paulo Mendes, Ana Paula Loureiro, da Mentoria Black, Denise Kelly, de Minas Gerais, Fabiano Leal, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, Taiana Tapajós, de Santarém, também aluna da turma de formação de professores e palestrantes, Vânia Moreno, Advocacia, Rafael de Souza Santos, Tiago Vital, de São Paulo, Guilherme Valadares, de Minas Gerais, Diego Galvão, de São Paulo, e Juliana. Show de bola. Que legal, gente. Que legal. Muito feliz aqui de estar recebendo todos vocês. E, Lucas, vamos lá, meu irmão. Agora é contigo, cara. Agora eu sou o convidado aqui do canal Eu Advogado. Estou nas tuas mãos. Faça a pergunta. A gente não ensaiou. Eu não sei quais as perguntas que ele vai me fazer. Então, aqui, gente, programa ao vivo, não tem corte, não tem nada, 100% espontâneo. É contigo, meu irmão. Até porque a graça não adianta de combinar todas as perguntas, senão fica um negócio muito mecânico. O objetivo aqui é ser o mais natural e espontâneo possível. Então, vamos lá. Vou começar aqui para a nossa primeira pergunta. A gente conhece como professor, como mentor, mas a gente não conhece. Quer dizer, eu conheço, mas muita gente aqui que está assistindo não conhece a sua trajetória. pelo menos uma parte dela. E aí, a primeira pergunta que eu te faço é, você sempre quis ser advogado? Como é que surgiu essa vontade, esse desejo de você ser advogado? Conta um pouco para a gente como é que foi isso. Foi, né? Vou passar, vou sofrer na advocacia ou vou ser próspero na advocacia? Advocacia dá dinheiro? De onde você tirou isso? Era uma história bem interessante. Até o primeiro ano do ensino médio, quando estava no primeiro ano do ensino médio, quando eu era moleque, eu era um hackerzinho, cara. Eu fazia de tudo no computador. Eu sabia até criar vírus em disquete, né? Na época de disquete, cara. Sabia criar vírus em disquete, essa coisa toda. Então, eu gostava de futucar a tecnologia, esse tipo de coisa. Montava, desmontava o computador. Fazia site. Fazia site, desde moleque. E aí, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu jurava para mim que eu ia fazer engenharia da computação no ITA. Nossa! Até que eu fiz a minha primeira prova de matemática. E eu tirei 0.5. Aí, eu falei, meu irmão, acho que engenharia da computação do ITA não vai rolar. Mas aí, eu pensava em alguma coisa. Pô, no ITA não pode ser, mas quem sabe na ciência da computação, algo do tipo, né? Em outra faculdade, Universidade Federal. E a questão da Universidade Federal, para mim, sempre foi algo muito latente, porque eu não vim de uma família rica. Eu vim de uma família humilde, com os recursos necessários, né? Para poder se manter. Teve uma fase que foi bem complicada, que daqui a pouco eu posso até pegar e compartilhar aqui com vocês. Mas, nessa época, eu já sabia o seguinte, meu amigo, você tem que passar em uma Universidade Federal. Ou é isso, ou você tem que conseguir uma Bolsa Integral em uma faculdade particular, porque senão você não vai conseguir se formar. Aí, beleza. Foi para o segundo ano do Ensino Médio, ainda com aquela mentalidade de fazer algo voltado na área da computação. Aí, no segundo ano do Ensino Médio, teve um projeto lá no colégio chamado Deputado Jovem. Não, minto. Primeiro foi Simulação da ONU. Não sei se aqui tinha a chamada Miniono, né? Em alguns colégios. Fazer uma simulação da ONU. E foi a primeira vez que eu falei em público. E essa primeira vez que eu falei em público foi uma surpresa para todo mundo. Por quê? Porque eu sempre fui aquele aluno, era ali na minha, tímido, calado, tinha meus amigos e tal, conversava com todo mundo, mas sempre fui ali calado na minha. Então, ninguém nunca tinha me ouvido falar, nem eu mesmo. Nem eu mesmo tinha me ouvido falar. Foi uma surpresa para você? Para mim foi. Por quê? Eu peguei o tema, estudei aquele tema e eu comecei a abrir a boca, comecei a gostar, peguei gosto ali daquele negócio e aí no final, eu lembro que a coordenadora do colégio de diretores me chamaram, falaram, Robert, vem cá, esquece o negócio de computação, cara. Cara, você tem um oratório incrível, você fala muito bem, você se comunica muito bem, já pensou em fazer advocacia? Então, ali, eu comecei a pensar em fazer o curso de Direito, comecei a pesquisar um pouco sobre a carreira, aí depois você entra no terceiro ano do ensino médio, você tem que amadurecer ainda mais essa ideia. Então, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu já tinha ali, fixo para mim, já tinha informado que eu seria advogado e que eu iria mudar a minha vida e da minha família através da advocacia. Uma coisa que eu sempre tive latente comigo foi o seguinte, isso desde moleque, desde quando eu vendia chocolate na escola, que eu vendia jornal na rua, eu sempre tive na minha mente muito fixo que eu ia mudar a minha vida e da minha família através do meu trabalho. Então, a partir do terceiro ano do ensino médio, eu tive muito fixo para mim que eu iria mudar a minha vida e da minha família no caso agora através da advocacia. Muito legal. Essa questão de ter referências de profissionais, você teve alguma referência profissional que te inspirou para a advocacia? Quando você ainda estava pensando em ser advogado ou você já conhecia algum amigo, algum parente? Não, zero, zero. Zero, começou do zero mesmo? Do zero, não tinha nenhuma fonte de inspiração, nada do tipo. eu só tinha dentro de mim aquela questão de querer combater a injustiça, de poder lutar pelas pessoas, de poder fazer, lutar por aquilo que é certo. Mas eu não tinha nenhuma referência profissional, eu só fui me interar mesmo depois quando eu já estava dentro da faculdade de direito. Eu sabia que eu queria fazer direito, que eu queria advogar, mas assistia alguns filmes de julgamento, esse tipo de coisa, mas nada além disso, não tinha nenhuma figura que eu olhasse e falasse, caramba, isso daqui para mim é a minha inspiração. Isso daí veio depois de um tempo, quando a gente já entra ali na faculdade, quando está no mercado, você tem algumas figuras que acabam te inspirando, mas no início não, no início foi aquela vontade mesmo de fazer direito, de ser advogado que a gente via na televisão, via nos filmes e um dia pegar e colocar em prática. Sim, sim. Eu vejo que tem muita gente que às vezes chega completamente desorientado na área jurídica, às vezes até dentro da faculdade e fala assim, pô, não vou focar em tributário porque tem que saber matemática. Então, assim, as pessoas têm uma falsa ideia, uma ideia completamente equivocada de terminar das áreas por falta de referências. Por isso que eu sempre busquei também, tive uma trajetória em alguns pontos parecida, bem parecida com a sua também, já me arrebentei em matemática, mas também estudei na Universidade Federal e hoje o que eu faço também na parte do marketing digital surgiu muito por um acaso, foi a questão circunstancial. Mas desde lá de trás, quando eu comecei a procurar alguns professores pela internet, eu conheci o teu conteúdo e jamais imaginava que um dia eu ia entrar no digital e muito menos trabalhar contigo. Que a gente estivesse trabalhando junto hoje. Não, é possível. Até o final de 2020, eu nem imaginava que eu ia entrar no digital. E, cara, eu digo uma coisa para vocês, o Lucas é um cara empreendedor. Empreendedor para caramba. O Lucas, quando ele me conheceu, o que eu recebo de proposta, até o cara, todo santo dia, tem algum direct com uma proposta mirabolante. Tem proposta de gestor de tráfego, proposta para poder fazer meus lançamentos, proposta de N coisas. Aí eu lembro que teve um cara, uma vez que, ele faz o lançamento até mesmo de alguns famosos, não vou falar o nome aqui não, depois até te falo te falo no offline. Ele faz o lançamento de alguns caras famosos e tal, entrou em contato comigo e aí falou, quero fazer o teu lançamento e tal, o percentual é esse, mas você vai ter que tirar tudo que você tem de venda. Eu falei, amigo, o teu em venda hoje, mês a mês, o que eu tenho aqui no perpétuo, sem precisar fazer lançamento, já é um faturamento X. Você sabe qual é o faturamento? É um faturamento legal. Meu irmão, que ninguém tem praticamente no mercado ainda de forma orgânica. você tem que botar um centavo de tráfego. Então, por exemplo, os alunos... Graças a uma produção de conteúdo constante, uma produção de conteúdo de qualidade voltado para o público do Robert, que é feito de advogados, composto por advogados, assim como você é advogado, se você quer fazer conteúdo, produzir conteúdo, você tem técnica, tem método, mas tem que ser para quem você quer alcançar. Sim, sim. Os teus potenciais clientes. Igual, por exemplo, a Mentoria Black. Cara, a Mentoria Black, eu estou chegando agora no número de 300 alunos. A Mentoria Black, do formato como ela é, começou agora em dezembro. Já tinha outras mentorias, outros treinamentos antes, mas a Mentoria Black com tudo que tem ali, aquele completaço, cara, foi a partir de dezembro. Foi a turma que eu entrei, inclusive. A turma que você entrou. A gente está batendo quase 300 alunos de forma 100% orgânica. 100% orgânica, sem colocar um único centavo de tráfego. E aí, mas de onde que eu quero chegar? Da questão da tua visão empreendedora. E isso a gente tem que ter em todos os setores, até mesmo na advocacia. Os caras chegam para mim com diversas ofertas e isso e aquilo. Quando eu falei para o cara o quanto eu faturo por mês, ele não acreditou. Ele falou, não, você não fatura isso, não me mostra. Eu falei, meu amigo, você que entrou em contato comigo, eu que tenho que te provar? Eu falei, você está invertendo a ordem das coisas, né? Então, eu peguei e eu mesmo resolvi fechar ali o trânsito. O Lucas, não. O Lucas, ele já me acompanhava por um tempo, ele achava que seria interessante me produzir, mas ele não chegou igual a usar, tem uma proposta aqui, isso e aquilo. Não, ele foi lá e comprou meu treinamento. E aí, quando ele comprou o treinamento, ele se tornou meu aluno, ou seja, ele investiu. Ele investiu antes de estar colhendo. Já se pagou e muito, né, cara? Com certeza. Com certeza. Invista em treinamento. Às vezes, a gente fica com medo, ah, vou dar mil reais, dois mil reais, três mil reais no curso. O valor, o preço do curso, não importa se ele te trouxer um resultado muito maior do que você está pagando. Exatamente. É óbvio que, às vezes, as circunstâncias impedem que a gente tenha aquele capital necessário para investir em determinado curso. mas se você paga três, quatro, cinco, dez mil num curso e ele vai te retornar cem, que seja vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cem, não importa. Se ele retornou muito mais do que você pagou no curso, já valeu. E, às vezes, as pessoas ficam muito... Isso tem a ver com a nossa advocacia. Esse aspecto financeiro só, né? Exatamente. Isso tem a ver com a nossa advocacia, não somente em relação à questão de compra de curso, mas tudo. Às vezes, quando você tem que dar o primeiro passo de alugar um escritório, pô, dá aquele frio na barriga, né, cara? Total, total. Agora, agora, para poder fechar daqui a três meses. Então, para tudo, vai existir um risco e você tem que sempre fazer coisas fora da curva em relação a clientes, a forma de encontrar a experiência do cliente dentro do seu escritório. Às vezes, isso também envolve custo, mas é algo que ninguém faz no mercado. Então, por exemplo, o Lucas teve essa visão empreendedora. Ele fez algo que ninguém fez no mercado. A proposta dele também que ele trouxe de investimento, de tudo, foi algo que ninguém tinha proposto no mercado. Eu falei, pô, esse cara é certo. Aí, eu olhei em relação aos valores. pô, bati, ele possui os mesmos valores que eu tenho, a mesma ideia que eu tenho, a mesma vontade de crescer, a mesma pegada de trabalho, show de bola. Rolou aí esse casamento que está dando muito certo. Então, gente, nada de vontade. Só quero dizer um negócio, não rolou beijo na boca, tá? Esse negócio de contar. Não, mas beijo na boca, mas o beijo na boca, o beijo na boca. Aperto de mão, aperto de mão. Vamos lá, diga aqui para mim no chat, diga aqui para mim no chat, quem sabe o que é o beijo na boca e explica o que é o beijo na boca, senão vai ficar estranho esse negócio. Vai ficar estranho, fechou o contrato e tal. Calma aí. E um grande exemplo aqui, cara, que até mandou mensagem agora há pouco aqui no chat, Rodrigo Klosterman, ele é lá de Lapa, no Paraná. O Rodrigo, ele foi meu aluno, ele já foi meu aluno na mentoria, antes de ser mentoria Black, lá em dezembro de 2019, 2019? Isso, 2019, dezembro de 2019, me corri se eu estiver errado, Rodrigo. Ele entrou em dezembro de 2019, depois ele fez o curso de juizados, fez o curso de imobiliário, fez a mentoria Black, vai vir para a imersão Black aqui no Rio presencial, gente, dias 18 e 19 de novembro, imersão Black aqui no Rio de Janeiro, me manda mensagem lá no privado, depois que eu vou passar para vocês todos os detalhes, uma estrutura sensacional que a gente está montando aqui no Rio de Janeiro para poder receber vocês todo o Brasil. Legal? E o Rodrigo, ele entrou na mentoria em dezembro de 2019. Eu lembro até, eu tenho guardado até hoje as mensagens do Rodrigo. O Rodrigo, ele vai vir aqui no mês de novembro para a imersão Black, e eu já marquei com ele para a gente gravar um podcast. Marquei com ele já para a gente poder ouvir a história dele. Cara, uma história linda, lindíssima. O Rodrigo, em dezembro de 2019, ele pegou a última grana que ele tinha, a última grana, e comprou a mentoria. Ele falou, cara, esse negócio tem que dar certo, tem que fazer, tem que acontecer, mas qual a questão? Ele não era aquele aluno que comprava o treinamento e não assistia as aulas e não colocava em prática. O Rodrigo era aquele aluno que pegou, entrou na mentoria, arriscou tudo, colocou tudo que ele tinha, ele com mulher em casa, com filha pequena, e ele falou depois para mim, porra, bateu medo, porque é a última grana, você não sabe se vai, se não vai, porque tem charlatão na internet, não é brincadeira, infelizmente tem, em todos os setores tem. Tem gente muito boa? Tem. Eu sou o único cara bom aqui? Não, cara, eu sou um, dois. Então, você vai vir ali com quem você se identifica mais para você poder seguir. E aí, ele foi lá, investiu na mentoria, e aí, quando ele pegou, investiu na mentoria, começou a estudar, começou a colocar em prática, entrou em dezembro. no próprio mês de dezembro, ele conseguiu fechar alguns contratos que já garantiu para ele poder curtir umas férias com a família em janeiro. Dos 12 meses, assim, ó, dezembro, ou seja, 2020 agora, ano de trabalho, ano de escolher frutos. O primeiro ano dele, os primeiros 12 meses, 196 mil reais de faturamento. Uma sementinha que ele pegou e plantou lá atrás. Ano passado. Não tenho dúvidas que fez uma diferença tremenda na vida dele. Cara, e época de pandemia, né? Época de pandemia. Pandemia que o pessoal fala, não, meu Deus, a pandemia, cara, eu falava todo santo dia. 196 mil. 196 mil. 196 mil. Vamos dividir por 10, né? Isso. 19 mil. Isso, 19 mil, né? Uma média ali, vamos colocar ali de 15, 17 mil, né? Advogado não sabe fazer um cálculo de dividir por 12 aqui, mas de 30% a gente sabe. De 30%, cálculo de 30%, a gente é ótimo. Ele já falou a nota dele na prova de matemática. A minha foi parecida, mas a gente passou para onde tinha que passar. Exatamente. O importante, o importante, você advogado, advogado, é saber fazer cálculo de 30%. Isso daí é fundamental. Tem que fazer de cabeça, legal? E aí, o que acontece? O Rodrigo, os primeiros 12 meses, 196 mil. Depois, no ano seguinte, 890 mil. Bateu quase um milhão de reais o faturamento. Imagina se ele tivesse recuado e não ter depositado aquela sementinha ali para poder gerar os resultados. Aquela questão, é mérito meu? Não, é mérito do Rodrigo. É mérito do Rodrigo. Ele pegou o treinamento que ele assistiu, colocou em prática, tirava as dúvidas e cada vitória comemorando até hoje, até hoje. Passaram aí três anos e até hoje ele me manda mensagem relatando as conquistas dele e eu fico feliz para caramba, de ver a vida que ele está tendo, avançando na advocacia. É um cara que mora em uma cidade de 32 mil habitantes, lá no Paraná, 32 ou 36 mil habitantes e muita gente olha e diz, espera aí, mas é interior. Eu recebo de mensagem, professor, interior, como é que eu faço? Cara, o Rodrigo, no primeiro ano, ele já se tornou referência na cidade de Lapa, no Paraná. Hoje, então, o cara domina tudo ali na região e além disso, você dominar na sua cidade, o marketing online, ele te permite você criar uma escala em todo o Brasil. Ou seja, é só você pegar e selecionar, ver quais os estados, quais as comarcas que tenham atendimento e que tenham o juízo 100% online para você poder trabalhar e para você poder escalar. Então, hoje em dia, não existe, desculpa, você pode morar em uma cidade de 5 mil habitantes, dá para você bater múltiplos 6 dígitos e 7 dígitos de faturamento. Então, o Rodrigo aqui é uma prova viva do que ele fez através da vida dele investindo. Gente, medo, você vai ter sempre. Você vai ter sempre. Quando você aluga o primeiro escritório, dá medo. Depois, quando tem que ampliar, dá medo. Quando tem que fazer a primeira contratação, dá medo. A segunda, a terceira, sempre vai existir, sempre vai envolver algum risco. É, a grande realidade é que não tem como você ter alto retorno com pouco risco. não tem como. É uma coisa assim, elas são interligadas. Se você quer ter mais retorno, você tem que arriscar. Exatamente. Ou então, se tiver uma promessa muito mirabolante de você vai colocar um pouquinho e vai retornar uma fortuna, meu irmão, suspeita que é golpe, é pirâmide. Infelizmente, todo dia acontece. Sim, sim. Todo dia acontece. E é assim, não tem jeito. Óbvio que a gente entende, não tem certo ou errado, não tem... Se você quer empreender na advocacia, você está certo e se você quer estudar para concurso, você está errado, não é isso. É uma questão de perfil, você tem que entender aí. Sim, total. Isso aí, inclusive, tem na mentoria Black também, vocês podem aprender ali, temperamentos, perfis comportamentais, que eu vejo ali como fundamental. É um conhecimento que eu sempre gostei, inclusive para a renegociação das antenas, era algo que eu utilizava demais, em reunião de condomínio, funcionava demais dominar perfil comportamental nos quatro perfis e também os quatro temperamentos. E eu acho que essa é uma habilidade que é plenamente possível de ser aprendida e eu acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Qual foi, quando você começou a advogar, quando você iniciou ali, a principal habilidade humana ou técnica que você aprendeu, correu atrás ou que já era uma habilidade sua, natural, que você acha que impactou nos teus resultados para ser o advogado que você é hoje, ter os resultados que você tem hoje, na verdade, seja como advogado, seja como professor. Fala um pouco mais aí do, como é que você descobriu essa habilidade que você tem, que você falou aí na oratória, mas além disso, como é que foi algo um pouco mais profundo, detalhado sobre isso? Aquela questão, quem apenas sabe falar bem, mas não tem conteúdo, acaba falando o quê? Nada, né? Então, você tem que ter um conteúdo. Hoje, eu ensino em todas as minhas turmas, eu faço questão de ensinar isso. Por exemplo, se você entra no Advogando Juizados, cara, você vai aprender a vender. Se você entra na Mentoria Black, você vai aprender a vender. Se você entrar na Vara Civil, você vai aprender a vender. No curso de imobiliário, você vai aprender a vender. De família, cara, eu ensino vendas em tudo. Agora, onde que eu aprendi vendas? Foi no livro de autoajuda? Não, cara. Eu aprendi realmente com a vida. Eu tive um grande exemplo na minha casa, que é a minha mãe. Eu digo o seguinte, a veia empreendedora, eu herdei do meu pai. Essa questão de não ter medo de correr o risco e tal, eu herdei do meu pai. É algo que, acho que vem na herança genética. Quando eu olho para as minhas irmãs também, para os meus irmãos, todo mundo tem essa veia, assim, empreendedora de pegar, de ir lá, fazer acontecer, de comprar risco. Mas, eu aprendi muito através do exemplo, com a minha mãe. E quando eu era moleque, morava no interior de Minas Gerais, na cidade de Lavras, e eu acompanhava a minha mãe, às vezes, quando eu pegava, estacionava ali um carro, a Marajó, né? Não sei se você lembra desse carro. Não, você é antigo mesmo. É antigo, mas você também é antigo mesmo. Lembro, lembro. Não vem fazer de nome, não. Você é antigo, você é antigo. E aí, ela pegava, estacionava ali, fazia a venda de morangos, fazia também, na época de Pásco, a venda de chocolates, né? Então, através do exemplo, eu comecei a vender. Comecei a vender. E aí, eu lembro que, de nove para dez anos de idade, eu comecei, eu via minha mãe pegando, derretendo chocolate, aprendi a fazer. Então, às vezes, eu ia mesmo, ia lá num galpão, no fundo de casa, na cidade lá de Lavras, Minas Gerais, eu cortava a barra de chocolate, botava o chocolate na derretedeira, pegava o chocolate derretido, colocava na forminha, colocava lá no freezer, tirava, embalava ali no papel alumínio, levava para a escola para poder vender. Então, ali, eu comecei a pegar gosto pela venda, pegando gosto, pegando gosto, e eu descobri que eu também tinha essa venda para poder, essa venda para poder vender. Tanto que, dessa venda de chocolates, cara, olha só, nove para dez anos de idade, eu já sabia o seguinte, que a galera estava com dinheiro antes do recreio, porque depois do recreio, todo mundo já tinha gastado. Sim, sim. Então, o que eu fazia? Eu pedia para a minha professora para eu poder sair antes do recreio, eu passava em todas as salas oferecendo chocolate, era uma escola estadual que eu estudava. e até o momento que a diretora chamou a minha mãe lá no colégio para me proibir de vender chocolate porque eu estava tirando o lucro da cantina do colégio. Você tem ideia? Tinha dias que eu emprestava dinheiro para a minha mãe, que eu estava ali sobrando, aí na época eu comprei aquele relógio... Pegou a advertência do colégio tudo? Peguei a advertência do colégio e falou pô, legal, mas não pode, cara. Aí beleza. Aí pô, fiquei chateado e tal, mas cara, olha a mente do moleque de 9 para 10 anos. Eu pensei, pô, não posso mais vender aqui, estou proibido, mas do lado de fora da escola é permitido? Do lado de fora eu não estou fazendo nada. Então, o que eu fiz? Eu nomeei um líder em cada sala. Gente, até hoje eu me pergunto como é que essa criança tinha essa mentalidade? Eu nomeei um líder de cada sala, esse pessoal me encontrava no lado de fora do colégio antes de entrar, eles pegavam o chocolate, eu anotava quem estava com quantos chocolates e quanto tinha que me trazer de retorno no final. Eu pagava comissão para eles como? Em chocolate. Perfeito. Aí esse pessoal pegava, levava para dentro da sala, vendia para o pessoal e foi um esquema que a criançada denominou de tráfico de chocolate. Tráfico de chocolate. Então com nota de 10 anos de idade virei traficante de chocolate. Aí depois ali com 10 anos de idade, na cidade de Lavras rodava o jornal da cidade aos sábados e também dia de quarta-feira. Dia de quarta-feira eu estava estudando, então eu comecei a vender jornal na rua aos sábados. Eu acordava 4 horas da manhã, pegava minha bicicleta e ia lá para a tribuna de Lavras, era um dos primeiros a chegar, por quê? Porque eu sabia que se eu pegasse o jornal cedo, eu conseguiria chegar o quanto antes no centro da cidade para poder levar ali o notície fresquinho, então teria mais chance de poder vender. Depois dali, distribuía panfleto. Aí mais adiante, com 12 anos de idade, eu virei professor de informática. Vi ali que eu tinha gente de pegar, de ensinar, tinha paciência, porque senão a gente pode poder ensinar terceira idade, pessoal que tinha mais dificuldade. É a época do Windows 98, a época que você tinha um programinha ainda que você aprendia a datilografia no computador. O computador fazia até barulho de cafeteira. Fazia, cara. O melhor computador na época era um Pentium 3 663 MHz com botão turbo. Você lembra? Tinha aquele botãozinho turbo ali. Pentium 166, não lembro se é antes ou depois do Pentium 3, mas era um negócio ruim. É, cara. Era bom, mas hoje não. Mas era um negócio bom na época. E aí, sempre com essa vinha empreendedora. Aí depois, com 12 para 13 anos de idade, eu tive meu primeiro computador. Aí o que eu fiz? Pô, tem um computador que eu posso fazer agora. Digitação de trabalhos. Aí eu olhei na minha cidade, não, isso foi de 11 para 12 anos. Aí eu olhei na cidade, quem é que faz digitação de trabalho? Só tinha uma pessoa. Numa cidade de 80 mil habitantes que fazia digitação de trabalho. Eu falei, opa, vou fazer. Quanto é que ela cobra por página? Um real a página impressa. Fui lá e cobrei 50 centavos. Quebrou o negócio do concorrente. Puniu a concorrência, não é aquela frase? Puni a concorrência. Eu via que dava lucro e lá, tudo mais. Chegou um ponto, cara, que vinha tanto trabalho, tanta coisa para poder fazer que minha mãe teve que me ajudar ali a fazer a digitação no horário que eu estava no colégio. Então, virou um negócio ali meio que para a família. Então, essa veia empreendedora, ela veio desde sempre. E quando foi para poder ir para a advocacia, eu sabia o seguinte, cara, eu sei vender. Eu sei vender. Então, na advocacia, a mesma coisa, eu tenho que vender. Mais tarde, quando eu já estava ali um pouquinho mais velho, já com... Quando eu... Eu morei no sul de Minas Gerais. Depois de lá, eu fui para Vitória, no Espírito Santo. E aí, depois, eu voltei para o Rio de Janeiro, na sua carioca da gema. E aí, voltei para cá para poder tentar ali as universidades federais, as universidades públicas. Aqui tem mais opções do que lá no Espírito Santo. E também já tinha motivação. No ano de 2008, eu já namorava, que hoje é a minha esposa. Então, meu amigo, com certeza eu ia tentar tudo para a cidade do Rio de Janeiro. Não tinha porquê ficar no Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi numa empresa de telemarketing, na Contax, ficava ali na Rua do Passeio. Eu trabalhava no produto da Bradesco Seguros. Eu era o cara que vendia seguro por telefone. Era o cara que ficava ligando para você 3, 10, 15, 30 vezes por dia. Ligava para você, Oi, aqui é o Robert Bezerra, sou da Bradesco Seguros. E eu lembro que quando eu fui para lá, eu comecei a estudar, ainda mais procurar conteúdo sobre vendas. Eu abracei aquele primeiro emprego como se fosse o melhor emprego do mundo. Depois dali, eu me destaquei tanto. Eu fui primeiro lugar da equipe, do primeiro ao sexto mês, que foi todo o tempo que eu fiquei na operação. Primeiro lugar da equipe. Batia todas as metas de vendas. Fiz história lá dentro da Bradesco Seguros, da Central. Depois de lá, eu virei... Eu não era mais o operador, mas eu era o analista de qualidade. Eu ouvia as ligações e eu também fazia aquele trabalho de cliente surpresa. Eu ligava para algumas agências da época ali do HSBC para poder medir ali o nível de atendimento da galera. Então, toda essa experiência... Aí, depois desse emprego, eu virei corretor de imóveis. Depois de corretor de imóveis, eu virei gerente. Depois de gerente, eu acumulei também um cargo de supervisão. Depois disso, eu abri minha própria imobiliária. Ou seja, vendas é venda e venda é venda em todo lugar. Sim, sem dúvidas. Você tem que ser o vendedor. Sem dúvidas. Você tem que ser o vendedor. A todo momento, nós estamos nos vendendo. Você está vendendo a sua ideia, você está vendendo uma imagem, você está vendendo um conceito, você está vendendo um serviço, um produto. Então, a galera tem que começar a incorporar na advocacia a imagem do vendedor e não ter vergonha do vendedor. Às vezes, tem gente que acha que vai me ofender e manda lá, ah, você é um coach vendedor de cursos. Olha, peraí. Eu tenho por que me ofender? Eu vendo o curso? Vendo. Mas o treinamento que eu vendo muda a vida de muita gente. Tem muita gente que está aqui no chat, diga aqui, se você comprou meu treinamento e se você está gostando e se não está gostando. Por exemplo, será que eu tenho que me envergonhar de ter vendido uma mentoria para o Rodrigo e o Rodrigo ter faturado em dois anos mais de um milhão de faturamento? 196 mil mais 890 mil dá o quê? Mais de um milhão em dois anos? Você acha que eu vou me envergonhar disso? Então, a gente tem esse signo... Na verdade, é motivo de orgulho. É motivo de orgulho, cara. É motivo de orgulho. Eu digo o seguinte, o vendedor que tem que ter vergonha é aquele charlatão. É o que vende o negócio e não entrega. É o que vende o negócio de má qualidade. Esse cara tem que se vergonhar. Esse cara não pode nem ser chamado de vendedor. Agora, o bom vendedor, aquele que cuida do cliente, que entrega o bom serviço, que entrega o bom resultado, cara, tem orgulho de ser vendedor. Tem orgulho de vender na advocacia. Então, você tem que aprender a se portar como vendedor. E aí, você me perguntou a referente à qualidade o que eu aprendi e que se tornou esse diferencial na minha advocacia? Um, foi vendas. E aí, eu aprendi algo dentro de vendas que é fundamental. O bom vendedor, ele tem que saber fazer perguntas, ele tem que saber ouvir. Porque quando você faz as perguntas corretas e você para para poder prestar atenção no seu cliente, para poder ouvir tudo aquilo que ele tem para falar para você, bingo. Você está se municiando de tudo o que você precisa para poder partir o quê? Para o beijo na boca, que é a assinatura na procuração no contrário de noragem. A gente brincou aqui no início, o que eu beijo na boca? O que eu beijo na boca? O beijo na boca, eu brinco lá todos os meus alunos, e lá nos grupos, sai beijo duplo, sai beijo triplo, é quase uma micareta, mas é um negócio do bem, fica tranquilo. Então, quando eu falo assim, beijo na boca, eu digo o seguinte, a assinatura na procuração no contrário de honorários é igual um beijo na boca. Por quê? Não se pede, se conquista. Você não vai para o primeiro encontro, Luciana, está com o microfone aí, Luciana? Só para mim? Pode liberar para todo mundo. Pode liberar para todo mundo. Está para todo mundo agora. Está liberado, está liberado. Agora é a hora, agora eu vou colocar você na violina. Luciana, o Lucas, quando foi no primeiro encontro, ele pediu o primeiro beijo? Não. Não, fez certo, fez certo, diretor, fez certo, ele não pediu o primeiro beijo, ele fez totalmente certo. Um aplauso para o Lucas, vai um aplauso, aplauso para ele, pronto, pronto. O que que acontece? Cara, eu sempre digo para os meus alunos, assinatura na procuração do contato de honorários, não se pede, se conquista, é igual o primeiro beijo. Está rolando ali o clima, você não vai pedir para a menina, vai falar, pode te dar um beijo? Cara, a menina estava até com vontade, mas você não soube, sentiu o ambiente ali, você não soube sentir o time ali, perdeu. Então, a mesma coisa, a questão da assinatura da procuração do contato de honorários, você não pede, você conquista, e quando você domina as ferramentas de vendas, você faz as perguntas corretas, e você aprende a ouvir o seu cliente, por exemplo, cara, dentro da mentoria Black, aquele módulo, é um módulo fantástico, vale ouro, os quatro temperamentos humanos, você assistiu a essas aulas? Sim, sim. Cara, são aulas fantásticas, porque ali eu mostro que existem quatro temperamentos, que eles se misturam entre si em algumas situações, eu mostro como que você faz para poder identificar isso no cliente, porque cada pessoa, ela quer ouvir algo, às vezes único, para poder tomar a decisão de fechar contigo, e de assinar a procuração em contato de honorários, o maior erro que pode existir, tem gente que quer dizer, manda pergunta, avisou, você tem um script? Ah, cara, o script para mim é papel de bunda, entendeu? É papel de bunda, não serve para nada, eu te ensino a vender na essência, a ouvir a pessoa, identificar, saber quais as ferramentas, quais os gatilhos que você vai aplicar, porque se eu te aplico um script, se eu te entrego um script, é o seguinte, cara, esse script é esse daqui, e funciona para todo mundo, isso é uma grande mentira, por quê? Os comportamentos são diferentes, provavelmente você já lidou com um cliente, que é aquele cliente que ele quer indicar o caminho, que ele quer mostrar como é que faz, ele diz aqui, ele pesquisou no Google, e você não tem que se ofender com esse cara, de modo nenhum, você não tem que se ofender, é um comportamento, um temperamento comportamental dele, que leva ele a ter esse tipo de atitude, tem cliente que ele assina com você a procuração, contrato e some, você nunca mais ouve falar do cara, se você não entra em contato com ele para falar o resultado, ele também não te cobra, já existe outro cliente que ele vai querer o feedback semanal, quinzenal ou mensal, um cliente é pior que o outro, um temperamento é pior que o outro, não, são pessoas diferentes, e aí você aprende dentro desse módulo, a fazer a leitura, a olhar para a pessoa, a fazer as perguntas corretas, a ouvir para poder identificar, e falar aquilo que a pessoa quer ouvir, para poder assinar a procuração em contato de honorários, e aí é aquela questão, cara, assinou a procuração em contato de honorários, agora o que você vai fazer? Você vai se virar, você vai fazer o seu melhor, para poder entregar um excelente resultado para o seu cliente, porque se você não fizer isso, aí você tem que se envergonhar do seu vendedor, aí você é um vendedor sem vergonha, sacana, agora, se você vai lá e faz um trabalho de gente, entrega um trabalho sensacional para o teu cliente, independente do resultado, o cliente sente isso, e sente isso através da experiência, através de tudo que você faz para ele, durante essa jornada, a jornada do cliente com você, não é apenas na contratação, na assinar a procuração em contato de honorários, a jornada do cliente, ela vai até o final do processo dele, seja um processo administrativo, seja um processo judicial contigo. Sim, perfeito, você vai ter aquele cliente, inclusive, que muda de telefone, e nem te avisa, quem aí não conhece alguém, que já teve um cliente, que você não consegue encontrar, então a gente tem que entender, que existem diferentes perfis de pessoas, obviamente de clientes, porque são pessoas, e a gente tem o nosso perfil também. E é por isso que, logo no início eu falei, que não tem certo e errado, se você quer seguir o caminho da advocacia, se você quer seguir o caminho do concurso público, se você quer seguir o caminho do empreendedorismo, na parte do marketing digital jurídico, como é o meu caso, enfim, você tem que focar, você tem que ter foco, e você tem que entender, a habilidade de vendas, é a que eu vejo assim, que é uma das mais fundamentais, independentemente do nicho, quem é que nunca ouviu a frase, que diz, que a única profissão do mundo, que existe, é a de vendedor, você pode ser o melhor advogado, o melhor médico, o melhor dentista, o melhor cabeleireiro, barbeiro, se você não soubesse vender, vender a tua imagem, a forma como você fala, a tua ideia, o teu projeto, o teu sonho, ninguém vai te comprar, e aí você tem que pensar o seguinte, não existe publicidade negativa, só existe publicidade, se as pessoas olham para você, e te veem como uma pessoa largada, na forma que você fala, na forma que você se veste, na forma que você se porta, se você não tem um vocabulário minimamente, adequado para os ambientes que você frequenta, para o objetivo que você quer alcançar, meu amigo, você está completamente perdido, total, total, então assim, você tem que ter, se ligar, e uma coisa é muito sábia, até um princípio, não importa a tua religião, mas é um fato histórico, é um princípio bíblico ali, Pedro, apóstolo Pedro, ele se fez, hebreu para os hebreus, ele se portava ali, conforme a situação, sem violar os princípios dele, ele tinha a postura adequada, no ambiente que ele estava, isso daí é algo muito interessante, porque hoje, por exemplo, diz muito que, a gente tem agora, a nova advocacia, o que é a nova advocacia? A advocacia, ela vai se reinventando, você vai tendo novas ferramentas, você vai tendo ali, novas formas de atuação, então ela vai se reciclando, isso é algo muito natural, agora, isso não se confunde com, eu vou atender, uma senhorinha, um senhorzinho, e eu vou chegar lá, de camiseta, eu vou chegar ali, de qualquer jeito, e eu não estou fazendo o que, eu não estou vendendo a minha imagem, às vezes ainda existe, muito essa questão, o pessoal brinca muito comigo, que diz o seguinte, cara, você, às vezes eu ia para Manaus, tinha um professor lá, que é um juiz de trabalho, e ele brincava comigo, ele falava, cara, eu não sei como é que você consegue, você já desce do avião, de terno e gravata, e já está alinhado, já está passado, quando você me vê, durante a semana, tu sabe disso, às vezes vai lá no meu escritório, de segunda a sexta-feira, você vai me encontrar, de terno e gravata, por quê? Porque o cliente, ele tem uma expectativa, é o estereótipo, que ele tem, sobre quem o advogado é, e no imaginário, da maior parte dos clientes, o advogado, ele está como? De terno e gravata, então isso também faz parte, do processo de vendas, chega verão no Rio de Janeiro, aí a OAB libera, o advogado de usar terno e gravata, o Tribunal de Justiça, libera de usar terno e gravata, pode estar 45 graus, você vai me encontrar, de terno e gravata, por quê? Porque eu estou aqui, não para poder atender, a minha expectativa, ao meu conforto, eu estou aqui para poder atender, as expectativas, do meu cliente, e isso faz parte, do processo de vendas, então você tem que saber o seguinte, a advocacia, você vai ter novas ferramentas, você vai ter novas técnicas, você vai ter ali uma mudança, mas vão existir alguns conceitos, e alguns pré-conceitos, que vem, não a partir de nós, mas dos nossos clientes, aí você vai ter que decidir, se você quer reinventar a roda, ou se você quer fazer, aquilo que é efetivo, e é eficaz, para poder converter, a assinatura aí, do cliente, na procuração, no contato de horários, que aí você chega lá, o advogado, ele tem o estereótipo, o cliente tem o estereótipo, de que o advogado, é o cara que usa terno e gravata, aí você chega a notar, de terno e gravata, o cara às vezes, ele não consegue, ter uma confiança em você, e ele não sabe, que é por falta do terno e gravata, mas na mente dele, esse estereótipo, é tão forte, é o subconsciente dele, gatilho mental, inclusive, isso também tem, na mentoria Black, aprender os gatilhos mentais, é algo assim, que faz uma diferença, tremenda na nossa vida, você saber se relacionar, você identificar os gatilhos mentais, a gente caiu o tempo inteiro, nos gatilhos mentais, e aí o cliente às vezes, ele não fecha com você, e fala, pô, não senti confiança, não senti uma energia boa, mas quando ele bateu os olhos em você, ele não comprou a sua imagem de advogado, então é algo que, eu digo sempre o seguinte, cara, preocupe-se sempre, em cumprir as expectativas do cliente, o meu escritório, ele não é para mim, tem algumas coisas ali, que eu fiz, porque eu queria, que era um sonho, sim, mas em cada detalhe, do escritório, tudo que a gente faz, do início ao fim, é pensando na experiência do cliente, perfeito, inclusive, não estou dizendo ninguém especificamente, um exemplo clássico, se você é advogado, você tem um WhatsApp só, e a foto do WhatsApp, é um cachorrinho, é um gatinho, é você, sem camisa na praia, você soltando pipa, será que é isso que o teu cliente, espera de você? É, a questão das redes sociais, o perfil no Instagram, hoje é a tua vitrine, e aí quem entra, e vê a tua vitrine, o que ela está vendo lá? O que ela vê? Você vai ser julgado, não adianta, não adianta, nós fazemos parte dessa sociedade, nós julgamos as pessoas, por aquilo que elas podem, nós tiramos as nossas conclusões, é aquela questão, vi aqui, é bom ou não é? Quando você entra no perfil, de uma pessoa no Instagram, você entra ali, você vê rapidinho, se tiver stories, é bom, porque parece o quê? Que tem vida ali no perfil, e você olha os últimos stories, você dá uma olhada bem rápido no feed, abre uma postagem ou outra, para ver se vale a pena, ou não seguir aquela pessoa, e você já forma uma preconcepção sobre quem é aquela pessoa, por parte daquelas postagens, então se a pessoa entra agora, se eu entrar hoje, nesse momento, no seu perfil, você passa... Só vai ter meme. Você passa uma imagem profissional ou não? Não, eu sou aquele que falei, casa de ferreiro e espeto de pau, hoje o meu foco, aí é uma questão que eu tenho plena consciência disso, meu foco hoje, em especial, porque não consigo abraçar o mundo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, não é a advocacia em si, meu foco hoje é a questão do marketing digital jurídico, para outros advogados, então assim, hoje se você chegar no meu perfil, no meu Instagram, arroba Lucas de Souza Santos, Souza com S, você não vai entender nada, porque na verdade você vai jamais imaginar, se você olhar meu perfil, que eu sou advogado, mas também você não vai achar que eu sou um cara entregue a bebida, entregue a zoeira, você vai achar que eu sou um cara família, você vai olhar várias fotos com família, amigos, namorada e tal, várias fotos com a namorada, aliás, ela até abriu um sorriso aqui agora, ela abriu um sorriso nesse momento, ela está vermelha, agora está sorrindo, mas está vermelha, ela abriu um sorrisão, só tem eu, só tem eu, ah, que lindo, cara, então, mas assim, eu tenho plena consciência, porque hoje os bastidores, está ali por trás da organização dos cursos que eu participo, da equipe que eu coordeno, já me consome muito tempo, e eu não consigo produzir o conteúdo jurídico, que eu deveria produzir, se meu foco hoje fosse a advocacia, mas eu sei o caminho, eu sei como fazer o teu perfil chegar onde ele tem que chegar, porque eu faço isso para os outros, ah, mas você não faz para você, beleza, mas eu faço para várias outras pessoas, entende? Então, é aquela belíssima frase, faça o que eu falo, não o que eu faço. E também aquela questão, Lucas, não tem nenhum problema, às vezes tem gente que se cobra muito nisso, cara, não é porque você fez a faculdade de direito passando um AB, que você tem que propriamente advogar, a questão é a seguinte, cara, tenha sucesso, independente da área que você vai investir, você é um cara de sucesso, aquilo que você faz hoje, pô, tu constrói um puta resultado, senão você não estaria caminhando comigo, cara. E eu só consigo fazer isso, porque eu sou formado em direito. Exatamente, se eu não fosse advogado, eu não conseguiria atuar, especificamente no nicho onde eu atuo, com a autonomia que eu atuo. Exatamente, por exemplo, um grande exemplo, um amigo querido, professor Pedro Barreto, professor Pedro Barreto, ele se dedicou à carreira de adolescência, ele é professor de tributário, de constitucional, cara, ele mudou a vida, ele trouxe esperança, aprovação no exame de ordem, para milhares e milhares de alunos em todo o Brasil. Ele é o quê? Advogado, ele advoga no dia a dia? Não, mas isso faz dele um profissional menor? Não, nada a ver, eu digo o seguinte, aqui no mundo, você pode ocupar diversos espaços, diversos papéis, um está aqui para poder facilitar, complementar a vida do outro. Eu sou advogado, advogado atuante, tenho o meu escritório, mas ao mesmo tempo, eu sou professor, eu amo as duas profissões, está tudo bem, está tudo certo. Às vezes vai ter gente, pegando aqui na questão da advocacia, tem gente que tem um perfil mais empreendedor, tem gente que fala, pô, quero abrir meu escritório, agora tem gente que, pô, não se sente confortável nesse papel, no risco, e está tudo bem, está tudo certo. Às vezes você vai trabalhar no escritório de uma pessoa, você vai empreender dentro do escritório dela, ou então você vai ter ali uma atuação, tem gente que gosta só de peticionar, tem outro que gosta de atender o cliente, lá no escritório mesmo. Eu tenho advogado que peticiona, e eu tenho advogado também da área comercial. Tem gente que, um é menos importante do que o outro? Não, gente, está todo mundo trabalhando e somando para poder obter os resultados. Então, às vezes, pode ser uma questão de alguns de vocês que estão nos assistindo aí em casa, que você entrou na faculdade de Direito, se formou, pegou a UAB, mas isso não tem tesão pela advocacia. Está tudo bem, está tudo certo. Questão de concurso público. Cara, se o sonho é fazer concurso público, vai lá, faz concurso público. A gente só tem uma vida, uma única oportunidade de fazer dar certo. Se quer ser advogado, seja o melhor advogado. Se quer empreender, empreenda. Se quer passar no concurso público, passe. Agora, não vai seguir um caminho só para, eu vou aqui para poder viver aqui o meu período, poder ter uma segurança, poder ter um porto seguro. Cara, porto seguro não existe. E aí, sua vida passa, e como é que foi a sua vida? nasceu, cresceu, passou na faculdade, fez o curso de direito, tentou passar no UAB, tentou passar no UAB, aí passou no UAB, depois passou no UAB, concurso público, tentei concurso, tentei concurso, entrei num cargo para poder ter ali o meu dinheirinho garantido, um cargo que eu odeio, um cargo de merda, e aí a sua vida acabou. Cara, certo que sua vida é isso? Então, aquela questão, concurso público é menos com advogado? Jamais, de jeito nenhum. Se você tem vocação, você quer fazer concurso público, faça, mas faça porque isso é o seu objetivo de vida. não para poder buscar, quero aqui uma segurança, uma coisinha, porque isso é muito pouco. Assim também como não adianta o cara que, ah, quero ir para o lado jurídico, quero advogar, mas eu odeio advogar, mas quero por causa do dinheiro. Cara, a tendência de não dar certo, a tendência do cara quebrar, de não levar adiante, também é gigantesca. Tudo que a gente vai fazer na vida, vai existir amor? Não. Muitas tarefas no dia a dia, nós vamos ter que cumprir, por quê? Porque nós somos adultos, somos responsáveis e temos que cumprir com as nossas tarefas. Agora, isso significa que eu tenho que ter amor ali para tudo que eu vou fazer? Não. Por exemplo, tem determinadas peças que eu não gosto de fazer. Hoje, no escritório, eu já fui o cara que eu atendia o cliente, que eu fazia o agendamento, que eu fazia a venda, que eu fazia a petição. Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou gestor do escritório, não meto a mão mais em nenhuma petição. Tem coisa no meu dia a dia que eu não gosto de fazer? Sim. Eu amo a advocacia no geral? Amo. Agora, vão existir tarefas no meio do caminho que são necessárias serem executadas para você poder alcançar um determinado resultado. Então, entender isso, em todo o processo, em todo o caminho, vão existir dores, vão existir lutas antes de você provar ali o mel, né? Sempre antes do mel vem o leão. Não, e é mais do que normal você não gostar de fazer alguma coisa e você tem que fazer porque quem só faz o que gosta é criança, né? Sim. Nós como adultos, pessoas maduras, o mínimo que você tem que fazer é o que deve ser feito, não o que você quer. Às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, mas não tem jeito, quem que vai fazer? Você tem outra pessoa, às vezes não é o momento, você não tem ninguém para você delegar ali, então você precisa fazer e ponto final. Exatamente. A hora que chegar o momento de você conseguir delegar aquela tarefa desconfortável para você, ou que às vezes é uma tarefa que é muito comum, uma tarefa burocrática e que te toma um tempo que não vale a tua hora, né? Que você pode delegar, mas tem que ser feito, só que você pode delegar, você delega. Sim. Não tem como você ultrapassar a ordem natural das coisas. Tem todo um passo a passo, você tem etapas na vida ali, seja na advocacia, seja nos bastidores dos cursos jurídicos, né? Hoje, fazendo o que eu faço nos bastidores, se você me perguntar, pô, Lucas, você sabe todas as etapas para vender qualquer tipo de produto na internet, fazer um curso, do início ao fim? Sei. Tudo. Até designer eu sei fazer. Vai ficar bom? Não vai. Mas eu entendo todo o processo. E hoje, de fato, é a mesma logística. Eu estou saindo cada vez mais do operacional, porque os meus resultados me propiciaram isso, né? E indo mais para o estratégico. Assim, tem que ser na advocacia também. É o que eu encorajo todos os meus alunos. Cara, não queira ter para você ali durante a sua vida, ah, eu sou operacional, eu sou comercial, eu sou tudo. Prepare o seu escritório e isso, talvez, para quem está assistindo no início, pode parecer um negócio um pouco distante, mas, cara, acontece rápido. Acontece rápido. É só você dedicar ali, seguir toda aquela trilha, seguir todo aquele caminho, aplicar as técnicas e ferramentas que o negócio dá certo. Mas, o que eu encorajo dos meus alunos é o seguinte, cara, se prepara para poder ser o gestor do teu escritório. Para você poder ter uma equipe, só com uma equipe, com pessoas trabalhando com você, não é para você, trabalhando com você, é que você consegue montar um negócio grande, que você consegue ir em frente. E você, como gestor, você tem que dominar todas as etapas. ninguém se torna um presidente de uma empresa, um CEO, porque um dia caiu lá de paraquedas. Não, cara. Antes de você ser o gestor, você meteu o nome na massa, você entende cada procedimento. Eu entendo tudo que acontece no meu escritório. Por exemplo, tem o Murata. O Murata cuida do tráfego. Cara, eu sei fazer tráfego. Sei fazer igual ele faz? Não, mas eu entendo. Então, eu sei o que ele está fazendo, se está correto, se não está correto. Hoje, eu confio no Murata, cara, de olho fechado, não olho nada, não entro para ver campanha nenhuma. Você tem que ter um panorama geral. Eu só vejo o resultado. O marketing, cara, eu não sirvo para pegar, por exemplo, o Canva e fazer uma arte do zero aqui no meu celular. Vai ficar uma bela de uma porcaria. Fica horrível. Sim. Agora, eu entendo o quê? Da questão estética. O que o meu cliente quer ver? O que o meu aluno quer ver? O que é bonito? O que não é? Qual é a tendência do mercado? O que o meu aluno quer ver? eu domino todas as áreas. Por exemplo, eu sou professor de processo civil. Então, eu pego uma peça, eu pego uma petição, eu sei identificar o erro. A gente, lá no escritório, tem uma atuação muito forte na área imobiliária extrajudicial. Cara, eu sou especialista na área imobiliária. Então, tudo o que faz, tudo o que acontece, se eu precisar parar para poder analisar, se eu precisar treinar alguém, se eu precisar ver se um procedimento é correto ou não, se isso passar por mim, beleza, eu sei se está correto ou se não está correto. Mas, ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu não centralizei isso em mim. Eu preparei outros profissionais, peguei pessoas competentes no mercado para poder estar ao meu redor para eu poder hoje estar nessa posição de ser o gestor do escritório e não o cara que vai lá no atendimento, que vai no comercial, que vai fazer a petição. Por quê? Porque senão você não cresce, não consegue liberdade. Agora, esse ano mesmo, esse ano eu fiz quantas viagens? Viajei para caramba, muitas. Eu nunca vi alguém que viaja tanto na vida de trabalhar comigo. Eu fui para dezembro, eu viajei no dia 13 de dezembro, eu ia ficar só 11 dias em Nova Iorque, aí peguei Covid, depois minha esposa pegou Covid, aí depois ia vir nevar, acho que tal, teve cancelamento de voo, a gente estendeu, ficou até dia 9 de janeiro. Aí depois a gente veio para o Brasil, ficamos duas semanas, fevereiro, nós fomos para Paris, depois para Suíça, depois para os Estados Unidos de novo e agora em junho, em julho, nós fomos para Aruba, Curaçal e Estados Unidos novamente. Cara, como é que eu consegui fazer essas viagens? Como é que eu, pessoal, como é que você viajou, e o seu negócio? Cara, continua rodando, continua dando lucro, as coisas continuaram acontecendo, tanto no escritório, como na parte imobiliária, como também na empresa aqui, no Eu Advogado, de cursos online. Por quê? Porque eu me cerquei de pessoas que compraram um projeto, que estão comigo e que fazem a máquina rodar. Eu sou o quê? Eu sou gestor. Então é isso, é você construir para você também uma liberdade, para você poder usufruir disso, para você ali com a sua família. A vida não é apenas trabalho, 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 trabalho. Tem que trabalhar... Cara, você me conhece bem, quando eu estou aqui, cara, eu trabalho de domingo a domingo, se for necessário, eu faço aquilo que for preciso. Quando eu estou no escritório, eu estou ali imerso e estou trabalhando o tempo todo. Agora, eu entendo que existe um momento para eu poder curtir com a minha esposa, de viajar, de poder tirar umas férias, de poder usufruir de tudo isso que a gente está construindo. Então é algo que eu deixo aqui como legado para todos os meus alunos. Cara, cresça, mas sempre com aquele foco, visão de negócios. E na visão de negócios, você é o gestor, sabendo que no início você vai ter que cumprir tarefas que às vezes não são tão boas. Vamos falar aqui, por exemplo, redes sociais. Fazer postagem é legal? é chato. Chato demais. Pensar na copy, pensar em tudo que tem que ser feito, na imagem, gravar um vídeo. Gente, fala aqui para mim nos comentários. Fala aqui para mim nos comentários. Gravar vídeo é gostoso? Alguém aqui que está online aqui, que está aqui com a gente, coloca aqui no chat, gosta de gravar vídeo? A maioria das pessoas não gosta de gravar vídeos. Mas a questão é a seguinte, se hoje o conteúdo que viraliza mais, que atinge mais pessoas, é o conteúdo através de vídeos, peraí, eu não vou fazer porque eu não gosto, o que eu estou interessado é no resultado que isso vai trazer. É no cliente que vai vir para o meu escritório, é nessa conversão, não é no que eu gosto, no que eu quero. É o que você disse, quem faz o que quer, o que gosta, é criança. Agora nós vamos ter que fazer o que for necessário para poder gerar resultados. Doa o que doer. Sim, sem dúvidas. Eu acho que o grande ponto das pessoas é que quando começa a ficar desconfortável, elas param. e faz parte ali. Às vezes a gente, ah não, isso aqui, poxa, não quero fazer. Ah, vou gravar vídeo para o Instagram, para o TikTok, isso aí eu não quero fazer. Sim. Tudo que você vai sugerir, eu tenho alguns amigos que são assim. O cara não consegue ter resultado na advocacia, não consegue ter resultado em nada, não é porque ele é ruim tecnicamente, é porque é um teimoso. É um cara super inteligente, se ele estiver me assistindo, ele vai saber que é para ele, não tem problema nenhum. Até porque eu falo isso para ele, ele sabe disso. Mas é um cara teimoso demais, demais assim. Por quê? Ele faz, ou melhor, ele não faz o que deve ser feito, ele faz o que ele quer. E o que ele quer é exatamente fazer nada que deve ser feito. Ele não quer gravar um vídeo, ah, isso eu não faço, eu não faço. Então, beleza. Então, dessa maneira que você quer ser protagonista, você não vai conseguir. Você pode ser um excelente profissional, um cara, excelente em petições ali, mas a tua imagem, como é que você vai trabalhar a tua imagem na internet, como é que você vai se posicionar como advogado? Verdade, verdade. Hoje, se a tua cara não está à mostra ali, né? Isso acontece muito também, Lucas, sabe por quê? por causa do medo da opinião alheia. O medo do hater. Câmeras em mim agora nesse momento, olhando aqui nos olhos de vocês, entenda uma coisa, gente. Quem que é o hater? O hater é uma pessoa totalmente desfuncional, legal? Desfuncional. Uma pessoa que ela tira o tempo dela para poder te atacar e falar mal de você é uma pessoa desfuncional. É uma pessoa que normalmente não tem a menor relação com você, que você não sabe quem é e você está se importando com a opinião dessa pessoa, com o comentário dela. Você vê que isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E às vezes, você está se sabotando, está deixando de fazer uma postagem, de fazer um texto, está deixando de gravar um vídeo. Por quê? Por causa do medo da opinião alheia. Quando eu viajei agora, fui para Santarém para poder ministrar uma palestra, eu levei o meu filmmaker junto comigo, levei o Léo. Cara, no aeroporto Santos Dumont, 5 horas da manhã, eu já estava com o microfone de lapela gravando. Gravamos um take lá. depois, dentro do avião, gravamos. Depois, foi no aeroporto de Brasília. No aeroporto de Brasília, nós também gravamos. Santarém, eu gravei ali na pista. E lá na pista, olha que legal, cara. Você recebeu o carinho das pessoas, o reconhecimento. Eu estava saindo da aeronave, tinha uma aluna minha que estava indo para poder embarcar na mesma aeronave. Já estava ali na pista, indo e voltando. E aí, ela falou, o professor e tal, e pegou, foi lá, gravou um depoimento, porque eu estava gravando com o Léo naquele exato momento. Muita gente pode ter olhado para aquele maluco ali gravando e tudo quanto é lugar, falando, nossa, que escroto, que nada a ver. Mas a questão é a seguinte, não me importa a opinião das pessoas. O que importa é o seu... Eu sei o meu propósito. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o objetivo. Eu sei porque eu estou gravando. Eu sei porque eu estou filmando. Eu sei porque eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo nesse determinado momento. E a opinião das pessoas não importa para mim. Um dia desse, eu peguei e gravei até aqui para o canal Eu Advogado, eu gravei um vídeo andando no Barra Shopping. Eu peguei a minha GoPro, coloquei ali no bastão e fui andando e falando e gravando o vídeo. A maioria de vocês nunca teria coragem de fazer isso, porque se importaria com a opinião alheia. E é interessante, porque quando você clica naquele vídeo e o tema, eu falo exatamente sobre isso, você nota as pessoas ao redor, pegando, olhando. E quantos julgamentos que existem? Quantos julgamentos? Diversos julgamentos. Mas para mim não importa o julgamento. Eu sei o motivo de eu estar gravando aquele vídeo. Então, gente, coloque isso daí para a vida de vocês. Para de ser frouxo, para de ser frouxa. Faça aquilo que tem que ser feito para poder gerar resultados para você, para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que você ama. Para mim não me importa a opinião alheia, não me importa a opinião do rei, de uma pessoa disfuncional. O que importa é o seguinte, é os resultados que eu gero para a minha vida, para as pessoas que eu amo, para a minha esposa, para a minha família, para os nossos futuros filhos. É isso que importa. Se você se importar mais com a opinião de uma pessoa, totalmente estranha a você, que é distante, que não te ama, que não faz parte do projeto, e se você se importar mais ao ponto de se travar e de você se sabotar para poder não gerar esse tipo de conteúdo, tenha pelo menos a decência de olhar nos olhos da pessoa que você ama e de falar o seguinte, olha, eu sou um covarde, eu tenho medo de gravar vídeos, porque gravando vídeo eu vou estar ali à mercê da opinião alheia, então por isso eu não vou conseguir através desses vídeos clientes que vão gerar honorários, que vão proporcionar uma vida melhor e mais doce para a nossa família. Você tem coragem de olhar nos olhos da pessoa que você ama e de falar isso? Você não tem, cara? Então começa a tomar gérias, começa a criar vergonha na cara, pensar o seguinte, não importa a opinião das pessoas, você só tem uma única vida, você só tem uma única oportunidade para poder fazer dar certo. Abraça o negócio e segue em frente. Ah, mas eu vou gravar um vídeo, mas o vídeo vai ficar ruim. É lógico, você é ator da Globo, você treinou, você fez escola de artes, você acha que todo mundo que vai para frente de uma câmera, a pessoa já começa ali a deslanchar logo no início? Não. A minha primeira aula ao vivo, gente, a minha primeira aula os alunos fizeram abaixo-assinado para poder me tirar. Pergunta depois para o Pedro Barreto, quem conhece o PB? Pergunta para ele, foi no curso dele, fizeram abaixo-assinado. Por quê? Porque eu tinha conteúdo, eu tinha técnica, mas eu era, cara, eu era muito ruim. Eu não sabia falar para a câmera, eu não sabia falar com o público, inexperiência. Não tem o traquejo, a pegada da parada. O meu vídeo de anos atrás, quando eu paro para poder comparar com hoje, o pessoal fala, pô, não é a mesma pessoa. Eu tenho uma turma de formação de professores e palestrantes, nem adianta me mandar mensagem não, porque foi a última turma. Eu falei que era a última e foi a última e eu estou preparando pessoas para poder me suceder. E aí o que acontece? Eu mostrei para o pessoal uma palestra minha de 2018, que já era uma palestra muito boa, e mostrei uma recente de 2021. O pessoal falou, caramba, é uma diferença absurda. Então, para você poder melhorar essa qualidade, para você poder ter uma desenvoltura melhor, não adianta. Você vai ter que executar, você vai ter que colocar a cara a tapa e vai sofrer a opinião das pessoas, vai ter gente que não vai gostar. Unanimidade não existe, não procure unanimidade, porque ela não existe. Quando eu estou falando aqui no podcast, quando eu estou gravando vídeo, quando eu estou em uma palestra presencial, vai ter muita gente que vai gostar? Vai. Agora vai ter uma ou outra que não vai gostar? Sim. E aí, eu vou sofrer por causa desse que não gosta? Cara, o que seria do preto se todo mundo gostasse do vermelho? Não ia ser nada. Então, as pessoas são livres para poder definir aquilo que elas gostam, onde se identificam. Como é que o flamenguista pensa, né? Exatamente. O flamenguista pensa dessa forma. Pensa dessa forma. Então, e é algo natural. Não existe unanimidade. Não existe. E, às vezes, você acaba comprando, tem gente que acaba comprando uma rivalidade com os colegas de trabalho, porque eu sou rival do outro advogado, professor, eu sou rival do outro curso. Cara, eu tenho a minha mentoria, mas tem tantos outros professores que têm mentorias. E os caras que forem bons, eles vão conseguir prosperar, vão conseguir bons resultados e gerar bons resultados na vida desses alunos. A questão é a seguinte, tem um cara que gosta da minha mentoria, mas não gosta do outro. É uma questão de identificação. Está tudo bem, está tudo certo. Lá no escritório, tem gente que fecha com o nosso escritório e tal, mas tem gente que talvez vai para o atendimento e não simpatiza tanto e fecha com o outro. Está tudo bem, está tudo certo. Quando você vai na praça de alimentação do shopping, você vê os funcionários de cada loja, de cada restaurante degladiando um com o outro? Não. E está todo mundo faturando, todo mundo trabalhando, fazendo o seu, procurando levar a melhor qualidade e tendo faturamento alto naquele lugar. Então, na advocacia também vai funcionar da mesma forma. É, eu acho que prestação de serviço de modo geral, as pessoas às vezes esquecem isso. Pessoas se relacionam com pessoas. Total. Então, você tem que focar ali, é óbvio, você tem que entregar um excelente serviço, sim, mas o relacionamento, ele abre portas às quais você jamais conseguiria abrir se não fosse a tua própria imagem, o teu relacionamento. não é aquele, ah, alguém que me indicou, não, não é isso. Esse alguém que me indicou, ele é importante, ele existe, ele é válido, mas eu estou dizendo o relacionamento de pessoas com pessoas, pessoas se relacionam com pessoas. Então, alguém vai comprar o teu curso porque simpatizou com você, com os teus valores, com a tua, por você ser flamenguista, por você gostar da música XYZ, de você falar de determinada maneira, né? E está tudo bem, está tudo certo e é isso, as pessoas vão fechar contigo por simpatizarem com você. Exato. Faz parte ali do processo de encantamento, de conquista do cliente e assim é um relacionamento entre amigos, é um relacionamento amoroso, é assim a vida, né? E tem uma frase que é até do Caio Carneiro, ele é bem famoso aí na internet, que ele diz o seguinte, né? Você nunca vai ser bom antes de você ser frequente. Se você pegar tudo aquilo que você é ruim, analisa, você não é frequente. Sim. Tudo aquilo que você é ruim, você não é frequente. E a frequência, ela precisa de quê? Ela precisa de tempo. Não adianta você querer ali, ah, eu vou postar um vídeo hoje, eu vou fazer um texto para um blog, vai ficar tudo ótimo. Não, não vai. Você tem diversas formas hoje de aprender como fazer isso, né? A gente ensina isso, só que na internet, gratuitamente, você, pô, como gravar vídeos para o Instagram? Você bota lá. Vai ter um monte de gente ensinando dicas de iluminação, dicas de microfone, dicas básicas para você começar. Só que qual é o grande ponto? As pessoas não são frequentes, por isso elas não são boas e elas reclamam que não têm resultados, né? E aí tem algo até curioso, Lucas, que é o seguinte, às vezes tem gente que diz, ah, eu vou, eu quero aprender Google Ads, Facebook Ads. Cara, antes, aprende a gerar, aprenda a gerar resultados no orgânico. O orgânico tem como você gerar resultados? Tem, por quê? Só depois que você aprender a gerar resultados no orgânico é que as suas campanhas vão dar resultado. Por quê? Se você colocar um caminhão de dinheiro num conteúdo ruim, cara, vai adiantar de alguma coisa? Não vai. Então você tem que dominar tudo, você tem que dominar a parte de marketing e como é que você vai dominar a parte de marketing? Executando, não tem como. Ah, vou contratar uma agência. Cara, você tem que saber executar, porque a agência não vai fazer milagre. Daqui a pouco você vai ficar perto da vida com a agência, mas na verdade o trabalho de desenvolver, de pensar na ideia, vai chegar um caminhão de pessoas ali em contato contigo no WhatsApp de uma única vez. Faz uma campanha ali. Se você não souber vender, não souber dominar aquela matéria jurídica, como é que você vai atender aquela pessoa? Não converte, não converte por nada. Você não vai conseguir usar o Jus Brasil e não deu certo. Cara, o Jus Brasil, molezinha de fechar contrato. Cara, o Jus Brasil é muito fácil. O Jus Brasil é aquela ferramenta que um advogado que está começando hoje, primeiro dia, se ele pegar e entrar lá, por exemplo, e assistir o meu módulo só de persuasão, ele já consegue fechar cliente no primeiro dia. E vocês que estão aqui que são meus alunos, vocês sabem aqui muito bem do que eu estou falando e alguns de vocês já conseguiram colher esse resultado. Aí tem gente que olha e fala, o Jus Brasil é muito ruim. Não, você não soube utilizar a ferramenta e você não aprendeu ainda a vender. Por isso que não conseguiu essa conversão. Tem gente que critica o Google Ads, cara. Aí é demais. O Facebook Ads. É uma ferramenta que empresas, escritórios, investem, é bilhões, bilhões, ano após ano, juntando ali todo o faturamento dessas empresas. Google Ads não funciona não. Beleza, as operadoras de telefonia estão no Google Ads. Todo mundo. Coca-Cola está no Google Ads. Nike está no Google Ads. Grandes marcas de carro, Mercedes, Audi, tudo no Google Ads. Mas Google Ads não funciona. Você que é o certo. Eles estão lá gastando dinheiro porque gostam de gastar. Só para gastar dinheiro. Então, não adianta. Tem argumento que não cola com a realidade porque a tua experiência, a tua prática está debaixo da tua ótica de vida? Sim. Só que muitas vezes você não tem resultados porque você está usando os métodos errados. É óbvio que aqui não dá para destrinchar todos os métodos porque você tem que assistir uma aula por isso. É um passo a passo. Não é um script, mas é um passo a passo que você consegue adaptar ali na realidade. Porque o script é aquele modelão pronto. Mas você tem que ter aquele traquejo e para ter esse traquejo não tem jeito. Demanda frequência, frequência demanda tempo e tempo tem uma grande questão envolvida. Quem planta, colhe. Para você plantar e colher, você precisa de frequência e tempo. Mas antes de plantar e colher, como o Caio Carneiro diz, tem um centro e espera. Exatamente. Não adianta, não vai cair do céu. É um processo. Em cada uma dessas etapas tem ali o centro e espera antes de você colher aquilo que você plantou. Então, é inevitável. Os resultados não são de uma hora para outra, mas eles acontecem. E eu queria aproveitar aqui para já emendar numa próxima pergunta. Manda aí. Que é a seguinte. Quando você começou, qual foi a principal dificuldade que você encontrou? e como é que você enxerga as principais dificuldades do advogado hoje para começar? O que você vê aí? Como é que está o panorama da advocacia? É aquela grande pergunta, a advocacia está saturada, não está? Como é que funciona isso para você? Cara, a advocacia está saturada de bons profissionais, não. E quando eu falo bons profissionais, não estou falando do cara que faz nada extraordinário, que já tem um capital para investir, eu estou falando do cara que tem um conhecimento mínimo necessário e que faz aquilo que tem que ser feito para poder gerar resultados. Não basta você apenas dominar o direito. Saber o direito é importante? É importante, é fundamental para você conseguir entregar o bom resultado para o seu cliente. Agora, você tem que saber fazer o marketing, você tem que dominar as técnicas de persuasão, você tem que dominar as técnicas de vendas, tem que dominar também a parte de gestão para você poder crescer, para poder avançar. E hoje o que nós vemos são muitas pessoas que elas não estão de fato disponíveis para poder colher esse aprendizado e para poder aplicar. Seja investindo, seja por meio de um conteúdo gratuito, hoje, cada advogado que não consegue resultado, na verdade, ele não está lutando contra o mercado, ele está lutando contra ele mesmo, ele não venceu a batalha contra ele mesmo. Eu falo para todo mundo, para todos os seguidores aqui do canal Eu Advogado, para os meus alunos, hoje, vai ter um sujeito que vai entrar em uma faculdade de direito, ele vai passar lá um período de cinco anos. Dali cinco anos, ele vai passar na prova da OAB. Fazendo a prova da OAB daqui a cinco anos, o que vai acontecer? Ele vai entrar no mercado. Se esse cara tiver essa visão de fazer pelo menos o simples que dá certo, ele consegue resultados e passa na frente de uma galera que já vai estar há 10, 15, 20 anos na advocacia. Hoje, você vê uma geração de advogados com um, dois anos de carreira, cara, tendo um resultado fantástico, um resultado sensacional. muito maior às vezes do que advogados que estão há 10, 15, 20 anos na área. E aí, a questão, cara, olha para a história dessa pessoa. Quando você para para poder ouvir uma história de um fracasso de uma pessoa e você começa a olhar as atitudes dela, você vê o comportamento, você tem a real noção de por que essa pessoa não conseguiu conquistar esses resultados. Existiu alguma disfunção, existiu algo que ela fez ou que ela deixou de fazer e por isso ela está no seu, hoje, ela está contando nessa historinha. Contar uma historinha de fracasso, contar uma historinha de um sucesso, a pessoa, é o justificar, eu estou nessa situação aqui porque aconteceu isso e isso aqui. Cara, é muito mais doloroso, é muito mais doloroso você viver essa falta de resultados e sair contando historinhas para poder justificar o fracasso do que a dor de você fazer aquilo que é necessário que tem que ser feito para poder gerar resultados, que seja virar a noite estudando, que seja trabalhar ali no segundo turno. Tem gente que manda mensagem, fala, professora, eu estou em outro emprego, não consigo largar, tenho uma família para sustentar, mas quero empreender na advocacia. Cara, hoje, no ambiente online, você consegue fechar cliente 10 horas da noite. É o trabalho depois do trabalho. Você consegue fechar cliente 6 horas da manhã. Já teve uma turma, uma turma minha, que eu fiz o atendimento online e eu fechei três contratos às 6h30 da manhã. Por quê? Porque quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Sim, sim. vou mostrar aqui. Se der para mostrar na prática, eu vou mostrar na prática. O pessoal veio fechando ali três contratos ao vivo, 6h30 da manhã. Ou seja, tem como você começar a empreender na advocacia para poder daqui a pouco largar aquele emprego fixo que você tem hoje? Tem, mas você vai ter que pagar um preço maior do que a maioria das pessoas. Vai ter que trabalhar à noite, de madrugada, de manhãzinha, vai ter que trabalhar final de semana, feriado, mas é aquele esforço, aquela dor, aquele sacrifício que daqui a pouco vale a pena. A dor, ela é temporária, mas os resultados, eles ficam para sempre. Perfeito. Perfeito. Eu vejo muito isso, as pessoas querem determinados resultados e não tem o esforço, o comprometimento necessário. Sim, total. Eu vejo que as pessoas muitas vezes esquecem que para ter o resultado, você tem que agir. Se você tem determinadas ambições, você tem que fazer por onde? As tuas ações, elas têm que exportar as tuas ambições. Sim. Você tem que ser coerente. Não adianta assim, você querer esperar cair do céu, o cliente te ligar, você abrir um escritório, botar uma plaquinha ali na porta e achar que o cliente vai bater ali na tua porta e falar Oi, você é advogado? Não vai, não vai, entendeu? Muito mais, hoje que as pessoas têm acesso à internet, acesso fácil, contrata o advogado pela internet, é a melhor forma é aquela velha frase também que a internet é a rua mais movimentada do mundo. Sim. O que é que você está fazendo fora dela? Você tem que estar na internet, você tem que se posicionar, ah, mas fulano de tal é advogado, ele não tem site, ele não tem, está milionário com a advocacia. Beleza, aí você vai olhar o histórico de fulano de tal, muitas vezes, de onde ele veio ou qual é o nicho jurídico dele. Às vezes é um nicho muito fechado. Sim. Por exemplo, não adianta hoje você dizer, ah, vou prospectar clientes pela internet. Qual a área? Direito marítimo. Tu não vai, cara, é assim, eu não conheço, pelo menos, espero assim, nunca vi nenhum caso desse, olha que eu conheço muita gente, o cara que consegue clientes de direito marítimo, que são realmente ações complexas, envolvendo milhões, às vezes bilhões de reais pelo Google Ads, meu amigo, você não vai conseguir. Esse cara não está no Instagram. Não, não está no Instagram. Ele contrata por meio do relacionamento dele. Perfeito. Não está no Instagram ali. Agora, cara, ações consumeristas, trabalhistas, previdenciárias, até criminais, né, tributárias, todas as áreas são possíveis de você prospectar pela internet. É claro que tem algumas áreas que são muito mais fáceis que outras, né, a curva ali de aprendizagem da própria matéria jurídica é muito menor para você aprender e conseguir atuar, né, você conseguir ele pegar o consumidor em regra, simplíssimo para você aprender, é simplíssimo para você delegar, daqui a pouco você consegue contratar um estagiário, o teu estagiário que vai ser ali o cara que vai tocar aquela ação do início ao fim. Sim, sim. Não adianta você pegar a área tributária e querer jogar no colo do estagiário com o mês de estágio. Douglas, fixa aí para mim agora esse último comentário do Rodrigo Klosterman, bota aí na tela, que ele falou algo realmente muito interessante, o Rodrigo disse o seguinte, muito trabalho é no êxito, tem advogado que deixa dinheiro na mesa por não pegar ações nesse sentido, nem sempre é dinheiro na hora. Cara, perfeito. Por quê? Às vezes tem gente que vai, ah não, eu quero, eu só fecho o contrato se pagar a vista, se pagar agora, se pagar na hora, tem que dar uma entrada, tem que pagar uma consulta. Cara, a conta que está vencendo hoje, ela vai vencer amanhã e vai vencer nos próximos meses. se você desperdiça esse cliente, às vezes era um êxito, era uma ação que geraria um resultado de 10 mil reais que você cobra 30% e lá na frente você recebe ali 3 mil, ou então honorários que chegam ali para você de 30 mil, 40 mil, 50 mil, enfim, pode acontecer de tudo. então não leva a sua advocacia só pela necessidade do momento. Esse é um grande erro, uma grande falha. Levar pela necessidade do momento, ah, eu tenho que trabalhar, ah, vou dar um desconto aqui para poder, porque eu tenho essa conta para poder pagar. peraí, a necessidade ela vai existir sempre, 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 sempre. Então é você desenvolver um trabalho e é um trabalho que você olha para a sua advocacia com uma visão, mais uma vez, visão de negócio, na visão de negócio. Vai ter o cliente que paga consulta? Vai, mas tem cliente que não paga consulta, tem cliente que vai dar entrada, tem cliente que não paga entrada, tem ação que vale a pena fechar no êxito. Isso daí, de acordo com a experiência e nos treinamentos eu mostro muito bem para os alunos quais ações dá para você receber no início, qual que você vai receber no final, algumas que você pode cobrar consulta, outras que não adianta que você, se você cobrar consulta, você na verdade vai afastar o cliente de você. Então, você tem que ter essa visão geral para não desperdiçar clientes e para poder ter o melhor resultado possível. Então, o mercado, ele não está saturado. ele está saturado, a saturação existe para aqueles profissionais que não se reciclam, que não estudam, que não aprendem essas técnicas e ferramentas, que não aplicam. E, cara, não tem desculpa de não tenho dinheiro para poder investir no curso online. Quantas pessoas já não me mandaram o depoimento, falaram, professor, eu não tinha o valor para poder investir no teu treinamento online, mas eu dei uma maratonada nos vídeos no canal do YouTube Eu Advogado, peguei diversas ferramentas, coloquei em prática, consegui o resultado, agora eu estou com a grana aqui para poder comprar o treinamento e aí a pessoa consegue avançar ali para um outro nível, outro nível de profundidade em relação a conteúdo. Uma coisa é você pegar conteúdos que estão dispersos na internet, outra é você pegar dentro de uma metodologia e fazer a aplicação, ou seja, pessoa, eu tenho que sair de algum lugar, eu estou hoje zerado, não tenho o que fazer. Consome conteúdo gratuito, consome e coloque em prática, porque eu tenho certeza que o resultado mínimo você vai ter. Eu sou um exemplo disso, eu vivi isso quando eu comecei ali no marketing digital para advogados com cursos jurídicos, eu nunca tinha feito um curso de como lançar um curso. Existem vários cursos que a galera ensina, como é que você pega, cria um curso, um produto e tal, mas o que eu fiz? Falei, cara, tem muito conteúdo gratuito na internet, eu vou pegar as principais referências do mercado, os caras que eu mais gosto, vou assistir todos os vídeos dele o máximo possível que tem no YouTube, vou aprender tudo gratuitamente, até brinco com os meus amigos de digital que eu vou lançar um curso de como lançar um curso sem fazer um curso, é impossível, e ter muito resultado com isso. Por quê? Cara, eu não conheço, sem brincadeira, aí não é a, ah, eu estou me achando, não, não é isso, até porque eu não consigo nem acompanhar tudo hoje, mas eu não conheço ninguém que está em mais grupos de WhatsApp de outros lançamentos de nichos que não tem nada a ver com o meu, até de culinária, do que eu, eu fiz um e-mail só para me cadastrar em todos os eventos de outras pessoas, de outras áreas, de outros nichos, né, entrar nos grupos de WhatsApp, receber os e-mails, acompanhar as aulas, por quê? Há diversas experiências de outras áreas profissionais que a gente consegue modelar, adaptar, fazer engenharia reversa, você olha alguém que chegou onde você quer, né, seja na advocacia ou outra área comercial, eu falo, pô, como é que fulano chegou? Olha, como é que foi a trajetória dessa pessoa? Como é que foi a trajetória? Cara, eu adoro saber como é que é a trajetória das pessoas, quando eu vejo alguém, pô, o cara que, o cara está milionário, o cara ficou rico, prosperou pra caramba, super bem sucedido, reconhecido nessa área, a primeira coisa que eu quero saber, cara, como é que você chegou até aí? Sim. Né, aí tem gente que olha assim, ah, você quer saber pro, ah, é inveja, não, pelo contrário, por que que eu não posso? Sim, a pessoa não se torna seu rival, nada do tipo, é uma inspiração, né, uma inspiração, é um modelo que você tem ali e que você tem uma admiração pela pessoa, você fala, cara, se a pessoa conseguiu, eu também posso, por isso que eu sempre digo, cara, não existe rivalidade, às vezes chega gente querendo rivalizar comigo, o cara não vai conseguir, por quê? Eu não estou rivalizando com ninguém, eu estou fazendo pra mim, eu estou construindo meu patrimônio, eu estou construindo os meus negócios e eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito, olho pro mercado pra ver se tem alguma coisa diferente, se tem algo a mais que eu posso pegar e oferecer pros meus clientes e é isso, sou eu contra, eu mesmo, contra a vontade às vezes de procrastinar, de ficar em casa, de não fazer o que tem que ser feito, é uma luta diária de você contra as suas vontades, que às vezes são aquelas vontades que não vão gerar pra você o resultado necessário, não é a rivalidade a conta fulano contra ciclano, é o que eu sempre digo, cara, você nunca vai me ver na internet falando mal de um, por exemplo, vocês que consomem aqui meus treinamentos, falando mal de um curso, de fulano, de beltrano, de ciclano, cara, eu não tenho tempo pra poder perder com isso, eu tenho tempo pra quê? Pra poder construir o meu negócio e no final, eu estou gerando o meu conteúdo, peraí, vai vir aqui pro meu treinamento quem quiser, quem se identificar com os meus valores, vocês são inteligentes o suficiente pra poder saber o que é bom e o que não é bom pra vida de vocês, então, isso leva com leveza e sabendo sempre o seguinte, na sua advocacia ou em qualquer carreira, qualquer coisa que você fizer na sua vida, é você contra você mesmo, contra as suas limitações, para com esse negócio de, ah, fulano de tal, cara, fulano de tal, tá nem aí pra você, as pessoas não estão nem se lembrando de você, é você que às vezes tá alimentando uma rivalidade, que tá alimentando ali uma coisinha que só existe na sua cabeça. não, a frase mais clássica que as pessoas falam, ah, mas fulano nasceu com a bunda virada pra lua, né, tava no lugar certo, na hora certa, aí eu te pergunto, te pergunto aí pra você que tá nos assistindo, fulano tava no lugar certo, na hora certa, mas, quantas pessoas estavam no mesmo lugar, naquela mesma hora e não fizeram nada? Exatamente. Então você tem ali, de fato, o cara que tava no lugar certo, na hora certa, só que ele estava no lugar certo, na hora certa, preparado e pronto pra aproveitar aquela oportunidade. Verdade. Não adianta ali você, exemplo, a gente tá falando de redes sociais, advocacia, você é advogado e aí você recebe uma marcação de um cara extremamente famoso, fala, este aqui é meu advogado, o melhor advogado que tem, um cara sensacional, supor, Ronaldo Fenômeno, te marca no Instagram, ó, esse aqui é meu advogado, meu amigo, se o teu Instagram ali, se a tua vitrine não está pronta, se ela não estiver preparada, você perde tudo. Você perde tudo, cara, você recebeu uma marcação inútil. Se o teu site não estiver configurado com um pixel do Facebook, do Google, você não consegue rastrear, porque sabia que dá pra rastrear? Você não consegue rastrear todas as pessoas que acessaram o teu site. Cara, e sabe uma coisa que é legal? Quando você compartilha, às vezes, o conteúdo de uma pessoa, às vezes, a pessoa pensa o seguinte, ah, vou estar compartilhando o conteúdo de fulano e tal, não vou ganhar nada com isso. Se a pessoa faz o repost da tua marcação, existe uma curiosidade, as pessoas vão clicar ali pra poder ver quem é aquela pessoa que foi repostada, quem é aquela pessoa ali que está... Por exemplo, quando eu faço o repost de algum aluno meu, uma galera, eu vejo lá pelos índices, né? clica no link pra poder... Vai no perfil da pessoa. Se o seu perfil estiver preparado, bacana, show de bola. Por exemplo, o Paulo Mendes, ele acabou de me marcar. Ele tirou uma foto aqui desse nosso podcast ao vivo, postou nos stories e marcou. Eu já repostei. Tem gente que me segue que vai clicar lá pra ver quem é o Paulo. Vamos até fazer o seguinte, fazer uma experiência aqui, ó. Vocês que estão aqui comigo agora no ao vivo, ou você que está assistindo isso aqui na gravação, tira uma foto agora, tira uma foto, legal. Faz uma pose bonita aí, Lucas, vamos lá. Olha pra câmera central. Peraí, central, peraí, olha pra lá. Isso, pra cá. Tira o brinde, tira a rota, tirou, tirou. Beleza. Agora, me marca lá, me marca lá, posta nos stories e me marca. Quem marcar, eu vou repostar, legal? Quem marcar, eu vou repostar. E aí, o que acontece? Cara, começa a preparar o seu perfil, a sua vitrine, pras pessoas. Elas chegam ali por curiosidade, mas se você está com a vitrine pronta, preparada, elas podem se inspirar em você, elas acabam te seguindo. Então, isso daí tem total sentido. Ninguém segue o outro por pena, ninguém segue o outro. Às vezes, seu pai, sua mãe e tal, seus familiares, a pessoa monta aquele perfil do escritório de advocacia. Cara, as pessoas não querem seguir o perfil do escritório de advocacia? Perfil chato pra caramba. Chato pra caramba, você está fazendo conteúdo ainda ruim, você ainda não está dominando muito bem as ferramentas e tal. Aí, tem gente que vai te seguir ali pra poder te ajudar. Agora, no geral, as pessoas querem te seguir. O seguinte, cara, se a pessoa é uma inspiração, ou então ela gera o conteúdo de valor, você tem que entregar algo pra pessoa, você tem que entregar ali uma contrapartida pra ela poder enxergar o valor de você e te seguir e consumir o teu conteúdo. Sim, perfeito. Ó, eu mesmo hoje aqui, eu sou um exemplo, eu tenho certeza, você vai lá, na publicação, você vai olhar no Instagram, você vai ver que eu não apresento o teu conteúdo, você fala, pô, o que esse moleque faz? Né? Mas eu tenho consciência, mais uma vez, cara, você tem que ter consciência, tem que ter consciência do básico, tua foto no WhatsApp tá uma porcaria, você tem que ter consciência disso, você tem que ter consciência que o tipo de postagem que você posta no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, fala contra você, depõe contra você. Total. Então, não adianta você esperar reações diferentes, né? E, na próxima pergunta, quero te perguntar o seguinte, Robert, em que momento foi o teu ponto de mudança, teu ponto de virada, inflexão, para a advocacia, como é que você começou a escalar os teus resultados, como é que você virou a chave, ali você viu, quero seguir esse caminho, quero seguir a área, vou me posicionar como professor, ou vou me posicionar como criador de conteúdo, ou como advogado, enfim, quando é que você olhou e falou, é este caminho, é este método que eu quero seguir? Lucas, as pessoas, às vezes, me perguntam, fazem essa pergunta, mas fazem uma outra também, o seguinte, você se surpreende com os resultados que você tem hoje? E a verdade é que não. Hoje eu estou exatamente na posição que eu sabia que eu estaria um dia. Pode parecer arrogância da minha parte? Para quem ouve de fora e não conhece a história, pode até parecer. Mas é o seguinte, quando eu decidi que eu seria professor, professor de processo civil, cara, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu vou fazer tudo que for necessário e estiver ao meu alcance para poder obter resultados e ser o melhor professor de processo civil. Hoje, por exemplo, no meu treinamento de prática em dia de família, tem um juiz de família que ministra o conteúdo junto comigo. Ele não ministraria o conteúdo junto comigo, colocaria o nome dele, se eu fosse um Zé Ruela, se eu não dominasse a matéria. Treinamento de prática nas varas cíveis. É um treinamento que eu ministro hoje com o doutor, o juiz federal Rodolfo Hartmann, que ontem ministrou até mesmo uma aula ao vivo lá para a turma de juizados especiais cíveis. Muito boa. Inclusive, você que não estava ao vivo, perdeu. Foi sensacional. Uma grande oportunidade de fazer perguntas diretamente com o juiz e não ser julgado por isso. Literalmente, não ser julgado por isso. Porque às vezes, pô, tu não vai bater no gabinete do juiz e fazer uma pergunta que às vezes vai receber um esculacho. Agora, eu não juiz ensinando. Cara, o Rodolfo, ele nunca se juntaria comigo. A gente tem até projeto ali de um dia pegar e escrever um livro junto. Se eu fosse o Zé Ruela, se eu não tivesse conhecimento, se eu não tivesse a prática. Legal? Então, é muito importante essa questão do desenvolvimento. E agora bateu o meu TDH, porque eu tenho TDH e eu esqueci a pergunta que você fez para poder complementar. Qual foi o teu ponto de inflexão que você olhou ali e viu? É esse caminho que eu quero seguir. Beleza. Cara, não existiu um ponto de inflexão. Não existiu. Aquela coisa assim da virada de chave, da grande mudança que aconteceu até que chegou num belo dia. Cara, não existe. A questão é o seguinte, quando eu coloquei na minha mente eu vou ser professor, eu botei o seguinte, cara, eu vou ser o melhor professor e eu vou ganhar todo o Brasil. Até hoje, eu já ministrei meus cursos e palestras de forma presencial em 22 estados. Quando eu me tornei palestrante eu falei, eu vou ser o melhor palestrante. Quando eu me tornei advogado, que primeiro, antes de tudo, antes de ministrar aula, de fazer palestras, de tudo, primeiro eu fui advogar, obviamente. Então, quando eu fui para advogar, eu me propus o seguinte, cara, eu vou ser o melhor advogado, o melhor que eu puder ser. Sem grau comparativo, sem querer rivalizar com ninguém, eu vou ser o melhor que eu posso ser. Então, os resultados que eu tenho hoje, aquilo que eu construí, a posição que eu me encontro, para mim, não é nenhuma surpresa. E não existiu um ponto de inflexão, aquela virada de chave. Mas tem gente que me pergunta o seguinte, Rob, o que faz diferença na sua vida? Eu não desisto. Eu não desisto de nada. Qualquer projeto que eu entre, eu entro e eu vou até o fim. Eu lembro na época que eu estava fazendo pré-vestibular e o meu último ano no pré-vestibular, que foi no ano de 2008, foi um ano muito difícil. Nesse ano, eu fui despejado do imóvel que eu morava, eu tinha que pegar cesta básica na igreja para poder ter o que comer. Eu trabalhava na cantina do colégio de manhã, de tarde e de noite para poder garantir o lanche ali da manhã, da tarde e da noite, passava o dia estudando. E a única certeza que eu tinha era o seguinte, se tem que ser aprovado em uma universidade federal. E eu sabia o seguinte, eu só ia parar quando eu fosse aprovado em uma universidade federal. No ano de 2008, foi a minha terceira tentativa. Tinha dia que dava vontade de desistir? Tinha. Tinha dia que dava vontade de jogar para o alto? Tinha. Mas uma coisa eu coloco para mim, sempre coloquei na minha vida, eu não desisto. Se eu entro num projeto, eu tenho um objetivo, um alvo, eu vou seguir até o fim, até conquistar. Então, por isso que num curto espaço de tempo, eu estou indo para oito anos de advocacia, eu já consegui construir todos esses resultados, já estamos avançando com o escritório para outros estados, ano que vem a gente vai ter umas novidades bem bacanas. Em relação aos cursos online, cursos presenciais, conquistei todo o Brasil, recebo convite de todo o Brasil, 22 estados, não é pouca coisa, quem acompanha meu trabalho já há anos atrás, via que tinha ano que eu viajava direto, semana após semana. Então, tudo isso foi uma construção. E por quê? Porque eu não desisti de seguir em frente. Tem outros fatores? Tem outros fatores que são fundamentais. Um fator fundamental na minha vida, respeito a crença de todo mundo, mas eu digo, cara, Deus, Deus, quando eu estava no ano de 2008, que eu tinha que pegar a cesta básica na Igreja de Panteuco com o Medes, eu olhava para o lado e falava, cara, será que eu vou conseguir? Será que isso que está dentro do meu coração, ser advogado, será que isso é para mim mesmo? E de uma forma inexplicável, que sua fé explica, no dia seguinte eu estava forte e Papai do Céu estava colocando no meu caminho as pessoas, as ferramentas necessárias para poder me abençoar. Então, eu vim aqui com muito trabalho, com muita dedicação, sim, mas eu creio, sim, em Deus, acredito muito em Deus e eu acredito que Ele colocou no meu caminho as pessoas, as ferramentas para poder chegar até o dia de hoje, para poder conquistar os resultados que eu tenho hoje. Outra pessoa que tem um papel fundamental na minha vida é a minha esposa. A minha esposa está comigo desde o ano de 2008. Olha só, desde o ano que eu fui despejar do imóvel que eu morava. Quando ele não tinha nada. Quando eu não tinha nada. Cara, talvez se apaixonar hoje pelo Robert Bezerra com o resultado que já tem seja muito fácil. Agora, ela se apaixonou por um projeto. por um projeto. Ela viu ali um menino sonhador, franzino, que queria conquistar, que queria fazer, que eu já tinha ali meus valores e tinha tudo e eu te digo sem sombra de dúvidas, cara, se não fosse a bondade de Deus na minha vida e se não fosse também essa mulher maravilhosa que o Papai do Céu colocou na minha vida, meu irmão, eu não teria construído metade do que eu construí. Eu tenho certeza. A gente pode, às vezes, ter as melhores técnicas, as melhores ferramentas, a melhor vontade para poder avançar e para poder crescer. mas eu sou um homem falho. Eu sou um homem falho. Eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus problemas, eu tenho muito o que melhorar. Aqui não existe perfeição. Na faculdade mesmo, eu fui o aluno mediano, eu não fui o aluno nota 10. No dia a dia mesmo, eu tenho as minhas limitações, mas dentro daquilo que é a minha possibilidade, eu faço o meu melhor. E eu acredito totalmente, cara, que Deus abençoe e coloca na vida das pessoas as ferramentas. Abra as portas certas, né? Exatamente, coloca as ferramentas das pessoas necessárias, mas para aquelas pessoas que se esforçam, que pagam o preço, que fazem aquilo que é necessário para poder avançar. Então, tem mérito meu? É óbvio que sim. Todos vocês, tem gente que, às vezes, compra o meu treinamento e fala, poxa, Robert, eu tenho resultados, graças a você. Eu falo, meu irmão, eu sou apenas um colaborador, cara. Na verdade, o mérito é todo seu, que assistiu as aulas e que colocou em prática. Então, eu tenho esse mérito que é referente a não desistir de colocar tudo em prática, mas se não fosse a bondade de Deus na minha vida e se não fosse também essa mulher que me ajudou a construir tudo isso e a construir o Robert Bezerra, eu tenho certeza que eu não teria chegado até aqui. E a coisa mais gostosa do mundo que existe é aquela garota que estava comigo no ano de 2008, que estava ali, que pegava o ônibus 397 comigo, na Avenida Brasil, que ia ali comigo comer um cachorro quente prensado, passava todos os perrengues juntos e hoje em dia a gente consegue curtir as melhores viagens juntos e poder construir uma família e construir todos esses negócios juntos. Isso é algo que não tem preço e algo que cada um de vocês que estão assistindo em casa que eu acho que deve levar para as suas vidas. Construam resultados não apenas para vocês, mas também para as pessoas que vocês amam. Tem uma música do Tales Roberto que é uma letra que eu me identifico muito. e eu vou dar uma palhinha aqui, gente, não sei cantar, hein? É o seguinte, eu não tinha nada e agora eu tenho vida uma história nova e linda escrita pelo dedo de Deus. meu irmão, se não fosse o dedo de Deus na minha vida, na minha história, para eu poder fazer toda essa construção, para ele poder colocar as pessoas certas, colocar a mulher certa na minha vida, eu não seria nada e eu não teria nada. Então, se tiver algo assim que realmente marcou, a minha vida foi isso, cara, não desistir é você saber que Deus tem uma história linda para você, que ele tem pessoas fantásticas para colocar no seu caminho, mas para isso também você vai precisar cumprir com a sua parte e fazer aquilo que é necessário. E, às vezes, falando aqui bem brevemente, referente a essa questão de relacionamento, de buscar a Deus, tem gente que diz, poxa, mas eu não busco e tal, eu tenho muita coisa para consertar. Cara, só vai do jeito que você vai, do jeito que você está. Eu sou cheio de pecado, cara, eu sou cheio de erro, eu tenho muita coisa para poder melhorar na minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu sei que existe um Deus que ele tem um amor imenso e ele me enxerga como filho e ele está ali para poder me corrigir, ele está ali para poder me moldar e ele tem amor por mim e ele tem diversos planos e não é um erro nosso, uma falha nossa que vai fazer com que os projetos, os planos que ele tem para você vá afastar da sua vida. Talvez demore um pouco mais para poder realizar que ele quer ver que você tem um grau de maturidade. Mesma questão, você não pega um filho e dá para um filho um carro com 10 anos de idade porque não está pronto, não está preparado. Então, existem planos e projetos nas nossas vidas que eu entendo que o Papai do Céu vai nos permitir concretizar, mas para isso ele está observando o crescimento. Assim como o Pai observa um filho para ver o quê? Se você já está maduro o suficiente para não colocar tudo a perder. Sim, perfeito. E eu acho que é fundamental para a gente os valores da família, a nossa fé, independentemente da tua fé, você ter isso como teu norte de vida é exatamente o que nos sustenta em meio ao fracasso ali, em meio às dores. E às vezes a gente fica muito desanimado, desmotivado mesmo, sem ter uma orientação e a fé, a família traz de volta a gente para os trilhos. Sim. É fundamental isso. e o fracasso não é o oposto do sucesso. Na verdade, o fracasso é o caminho para o sucesso. Porque às vezes você pode não ter acertado ali, você tomou uma atitude, tomou uma ação que não foi da melhor, não foi a atitude certa, a ação certa, só que na verdade se descobriu uma forma de não fazer. É verdade. Então você já sabe ali que você pode não ter encontrado a fórmula certa, mas você encontrou a fórmula que não dá certo e que te aproxima do teu sucesso. Sim. Eu acho que o grande ponto é não desistir, é ter a fé calcada aonde a gente realmente tem o nosso coração, independentemente da tua religião. E mais uma vez, eu acho que a família é a base de tudo. Sim, sim. Não tem para onde a gente... É uma questão, obviamente, aqui é um assunto profissional, mas é um assunto que envolve pessoas, pessoas se relacionam com pessoas, como a gente estava falando, e não tem como fugir. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm fé, pessoas têm crenças, valores. Como é que você vai afastar isso da tua realidade? É impossível você afastar os teus sentimentos, as crenças, os teus valores... Não tem como. ...da tua vida profissional. Não tem como. Não tem como você... Tudo se mistura, né, cara? Na verdade, a nossa vida é uma roda, então dentro dessa roda ali para ela poder girar, você tem que estar em uma perfeita harmonia. Isso inclui a vida financeira, a tua vida espiritual, a sua vida amorosa, você com a sua família, você com a sua saúde, né? Então tudo isso daí tem que estar rodando bem, tudo muito nivelado para você poder girar e conseguir esses resultados. Não adianta nada você estar ali com o dinheiro no bolso, você estar com a família desestruturada, você estar com a família bem e você estar com o seu negócio bem, mas às vezes a sua vida espiritual não está legal. Ou então às vezes você está com tudo em dia, mas a tua saúde está na merda. Como é que você vai conseguir usufruir tudo isso, né? Então é a gente conseguir buscar esse equilíbrio, sabendo que vão existir períodos de maior sacrifício. Vão existir períodos, quer dizer, cara, eu indico você dormir todo dia tarde, acordar cedo? Não, mas vão existir dias que haverá essa necessidade. E aí? Está tudo bem, está tudo certo. Você está em uma fase de construção, tudo depende do momento que você está vivendo. Então é saber identificar esse momento que você está vivendo, saber que a dor, ela é temporária e que o resultado é eterno, né? Assim como a gente, lembrando aqui agora da Libertadores, que o Mengão vai ganhar mais essa taça esse ano, com certeza, sem sombra de dúvidas, chamando o quê? A glória é eterna. Cara, fica marcado na história. Então, o Flamengo esse ano, ele vai estar ali, na glória eterna, né? Vai conquistar a Libertadores esse ano e vai ficar com o nome dele marcado ali na eternidade. Que cada um de vocês, durante a sua trajetória, vocês possam fazer o melhor da sua vida, que vocês possam viver os melhores dias, trabalhar com alegria, independente dos resultados, sabendo o seguinte, você tem toda a chance, toda a possibilidade de deixar o seu nome marcado na história, de você ter a sua glória eterna, que às vezes não vai ser algo público para milhões e milhões de pessoas, como é um título da Libertadores, mas às vezes é uma vitória pessoal, é uma vitória familiar, que, cara, te traz uma felicidade, te traz aquela sensação de completude tão boa, te traz aquela gratidão pela vida, traz aquela gratidão a Deus, a gratidão por tudo que você fez, que tudo acaba valendo a pena. Então, nós temos uma única vida, passa muito rápido, todos nós temos, acho que, pessoas queridas que nós já perdemos e quando chega lá no fim, o que vale é isso, o que você fez pelas pessoas, é a mudança que você gerou, ganhar dinheiro é bom? É bom. Mas sabe quando que você ganha dinheiro e ganha dinheiro de verdade? Quando, através daquilo que você faz, você muda a vida de outras pessoas. Quando você muda, quando você transforma a vida de outras pessoas, cara, esse dinheiro que você ganha, ele tem um sabor ainda mais gostoso. Sim, sim. E eu vejo que isso é a mais pura verdade na nossa vida, não tem para onde a gente fugir. O que importa, mais do que resultados financeiros, o que importa é transformação de vida, da tua vida, da vida dos teus familiares, da vida daqueles que você ama. Às vezes, você tem uma meta ali que para alguém, ah, essa meta aí, pô, ridícula, 10 mil por mês. Eu já era milionário muito antes disso, fiquei milionário, botei uma meta muito maior e alcancei, beleza, tá ok. Não tá errado isso. Sim. Só que, cada pessoa tem uma fase, tem um momento. Cada não tem um momento, cara. Não adianta você querer comparar a sua vida, a sua história com a minha vida e com a minha história. É injusto, às vezes, você olhar para mim, por exemplo, eu tô fazendo uma viagem, aí você olha, pô, caraca, o cara foi para a Suíça esse ano, pô, ele foi para os Estados Unidos três vezes. Talvez você queira ter a minha vida hoje, mas você não gostaria de estar na minha pele há 14 anos atrás, quando eu tava pegando cesta básica na igreja e sendo despejado do imóvel que eu morava. Então, é injusto você se comparar com a história de outras pessoas. E aí a gente volta àquele grande ponto. Não existe rivalidade, é você contra você mesmo, contra aquilo que te limita e a luta, né, e o desafio, o trabalho constante para você conseguir construir, conquistar grandes resultados. perfeito. Queria agora abrir no chat aí para você dar uma olhada, vamos ver se o pessoal está interagindo. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma questão, manda agora que nós estamos quase finalizando aqui o nosso podcast, legal. Lembrando que para você que chegou aqui agora e não deixou o seu like, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe também com os amigos. Semana que vem nós temos um evento gratuito, 10k por mês no Juizado Especiais Cíveis. você vai aprender como construir esse salário mensal de no mínimo 10 mil reais por mês. O link está aqui na descrição, o link está aqui no chat, vai aparecer novamente também. Você pode clicar para poder fazer a sua inscrição, vai estar lá dentro do grupo do WhatsApp. Gente, no final, no final dessa websérie vai ter uma oportunidade muito bacana, oportunidade de ouro que você não pode perder. E na quarta-feira, semana que vem não vai ser terça-feira, vai ser na quarta-feira às 20 horas do horário de Brasília nós teremos uma transmissão ao vivo que é chamada do que? O toque de Midas. Exatamente, o toque de Midas. O segredo vai ser revelado no toque de Midas. Mais uma vez, gente, eu vou colocar ouro em pó na mesa. É só você pegar, chegar ali, pegar a sua parte e colocar em prática. Vai ser um conteúdo realmente de imenso valor. E vamos lá, mandar mais alguns abraços aqui para o seu direito descomplicado, que é o meu amigo Gustavo Risse. Prazer imenso, meu irmão, poder treinar você. Vai estar aqui semana que vem, vai estar aqui semana que vem nesse nosso bate-papo ao vivo. Paulo Mendes, Karen, Rodrigo Closterman, Denise, Zobo Mafu. Não sei se está certo aqui o que eu estou falando. Paulo Mendes, Luciana Ribeiro. Que legal, gente, muito bacana contar com a participação, com a presença de todos vocês. gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Como o Robert disse, na semana que vem a gente se vê, tá? Siga nas redes sociais, faça a tua inscrição, não deixe aí essa oportunidade passar. Lembre-se, faça a tua inscrição no evento Advogando nos Juizados, preencha os requisitos para concorrer a uma bolsa de 100% no valor de R$ 1.994,00. oportunidade única, oportunidade única, que é sem custo nenhum para você, é só você preencher um formulário, se identificar, está ao vivo na última aula na quarta-feira que vem. Muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos na semana que vem. Nos vemos na semana que vem, meus amigos. Obrigado pela presença, obrigado por todo o carinho, sintam-se beijados e abraçados e semana que vem estaremos juntos. Esteja no grupo do WhatsApp, porque segunda-feira já tem o episódio número 1, 8 horas da manhã, na terça-feira também, episódio número 2, 8 horas da manhã, eles não vão ficar no ar o tempo todo, depois eles saem do ar e na quarta-feira, às 20 horas do horário de Brasília, o toque de Midas, onde o segredo vai ser revelado. E ó, lembrando que mais uma vez, tira uma foto aí, tira uma foto desse podcast que nós estamos juntos, faz mais uma pose aí, faz mais uma pose, câmera central, pronto. Beleza, tira uma foto e me marca lá no Instagram, me marca lá nos stories que eu vou fazer um reposto, quem sabe você não ganha ali alguns seguidores com esse meu repost nos stories, né? Então, meus amigos, beijos e abraços, fiquem com Deus, tenham uma noite abençoada e vamos seguir juntos porque nós temos ainda muito o que construir na nossa advocacia no ano de 2022.